Olá pessoal, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao quinto e último dia do segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade. Eu sou o Fabrício Fagundes Pereira, professor do programa de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade, que inclusive está com seu processo seletivo aberto. Nesse evento foram apresentados e discutidos assuntos relacionados à diversidade entomológica e à conservação como pilar da sustentabilidade. Então o tema de hoje, pessoal, é divulgação científica e mercado de trabalho para entomologistas. E para compartilhar conhecimentos e experiências, nós temos o prazer de receber o doutor Marcelo, a doutora Pâmela e o doutor Sherry. Nós estamos muito gratos e honrados por aceitar esse convite, por debaterem este assunto. E antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, eu gostaria de informar a vocês que podem fazer perguntas, questionamentos, colocar lá no chat e que no final das apresentações, cada pergunta será respondida para cada palestrante. Nós teremos aí de 30 a 40 minutos para que os palestrantes possam fazer suas colocações. Hoje nós temos várias atividades, né? Após as apresentações, as discussões, como a questão das premiações dos trabalhos, né? Dos sorteios, então, para cada área temática. Então, vamos lá. Eu farei uma breve apresentação aqui do doutor Marcelo, da doutora Pâmela e do doutor Sherry. E na sequência, o Marcelo fica à vontade, é um prazer conhecê-lo, para fazer a sua explanação. Então, o doutor Marcelo, eu tenho acompanhado o seu brilhante trabalho junto à PROMIP, né? E ele é diretor aí junto à PROMIP, né? E doutor em entomologia, trabalha com a área de controle biológico aplicado, com manejo integrado de pragas, tem levantado essa bandeira a cada dia aí no Brasil e no mundo. Então, a doutora Pâmela, ela tem, é engenheira agrônoma aí, e cursou o seu doutorado aqui no nosso programa de pós-graduação em entomologia. Trabalha na empresa Philip Morris, na área de fitossanidade, na cultura do tabaco. E o doutor Sherry, doutor em entomologia e peleosal, pesquisador da Embrapa Albudão, coordenador, cofundador aí da SEB Jovem, é um grupo de trabalho que visa promover a diversidade e a visibilidade dos jovens entomologistas. Então, um bom evento para todos, e quem há vontade para discutir esse tema tão importante, num momento tão delicado que nós passamos, nós que estamos aí com força, com brilho nos olhos, esse evento levantado 100% com a autonomia dos estudantes, que estão aí nessa vibe, nessa era digital. Então, fica à vontade, doutor Marcelo. Uma palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao programa de pós-graduação em entomologia da UFGD, parabenizá-los por essa iniciativa, doutor Fabrício, professor Fabrício. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, para falar brevemente, né? Eu vou apresentar um pouquinho da nossa trajetória dentro dessa mesa, onde o nosso objetivo é discutir o desenvolvimento de carreira na entomologia. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês e representar os empreendedores dentro desse cenário, né? Interessante dizer, eu sou engenheiro econômico também, com o doutor Fabrício que me apresentou, o senhor Fabrício. Eu me formei na Unesp, em Jabuticabal, em 99. Depois eu vim para a pós-graduação, fiz estágio em multinacionais, trabalhei com entomologia desde 1995. Trabalho com entomologia desde 1995. Portanto, há 26 anos aí, desenvolvendo minha carreira dentro da entomologia, né? Uma área, assim, que eu sou apaixonado, mas que, né? Essa paixão pela parte técnica científica, que foi, assim, evoluindo, né? Cheguei até mestrado, doutorado na Exal, que é na área de entomologia, depois pós-doutorado. Todo esse investimento feito na entomologia, ele culminou aí na fundação da Promip, né? Então, sou sócio-fundador da empresa, iniciamos a empresa em 2006, há 15 anos atrás, dentro de uma incubadora. Para começar a minha fala, nós tivemos um vídeo, nós participamos de um programa no Globo Rural, se não me engano, em maio, no final do mês de maio, que contou a história ali das incubadoras, do Artec Valley, e tem um recorte desse programa, né? Que está disponível aí na internet, que mostra um pouquinho da nossa trajetória. Gostaria muito, vou compartilhar com vocês para a gente começar esse bate-papo. Se eles olharem para trás, no começo da incubadora, vão encontrar o Roberto e o Marcelo. Em 2006, foram os primeiros ocupantes da Sala 8. 15 anos atrás, né? Todos os dias eu estava aqui nessa sala. Boas lembranças, muito bom mesmo. Ficaram três anos na Exalc Tech até começar uma caminhada maior, independente, que segue até os dias de hoje. Essa é uma das duas unidades da empresa de controle biológico que eles criaram. É uma estação experimental onde a gente faz a produção de alguns inimigos naturais, e onde a gente também realiza as pesquisas, tanto em laboratório quanto em campo também. Nós temos cerca de 120 colaboradores, e hoje um portfólio de cerca de 12 produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura. O primeiro deles tinha como alvo o ácaro rajado, um bichinho que ataca de flores a feijão. Esse bichinho pequenininho que a gente vê andando na folha do feijão aqui. Isso, ele é um pequeno, em torno de 0,5 milímetros, mas dá uma dor de cabeça terrível para os produtores. O produto biológico que combate essa praga é também um ácaro, um ácaro predador. Ele sustentou o crescimento inicial da empresa, mas hoje só representa 15% do faturamento. Quando a gente chega aqui, nas salas do desenvolvimento, cada lugar tem uma coisa diferente acontecendo. Uma pesquisa, um teste, para avaliação de novos produtos. Aqui, por exemplo, a Jéssica está colocando comida para o percevejo marrom, que é uma praga bem conhecida da cultura da soja. Para combater esse percevejo, vai entrar em cena essa vespinha aqui, Telenomus podisi. Aperte o olho para ver também a vespa tricograma, que faz um serviço e tanto para os agricultores. Ela destrói os ovos da lagarta do cartucho. Essa é uma lagarta muito importante, ataca diversas culturas, tem um aspecto e uma importância significativa em termos de ataque e perda, junto à cultura do milho, algodão. E para produzir essa inimiga da lagarta, a vespa tricograma, é preciso um pequeno zoológico de insetos. Prateleiras e prateleiras de larvas dessa mariposa, a anagasta cuniela. Produzida aos milhares em salas isoladas. Ela é no caminho para o tricograma. A mariposa adulta põe ovos nesses potes, e eles vão virar casa dos filhotes da vespa tricograma. Digamos que ela ocupa os ovos da anagasta para que seus próprios filhotes possam crescer aí dentro. Está vendo os mais escuros? Já estão com o tricograma. E ela vai para as lavouras assim, em catelas, para nascer no meio, por exemplo, de um milharal, e predar os ovos da lagarta do cartucho. Já para matar a lagarta adulta, eles entraram recentemente no mercado de microbiológicos, com o baculovírus. Fizemos uma parceria, usamos hoje, utilizamos hoje, um isolado desenvolvido pela Embrapa, milho e sorbo, e através de um processo de tecnologia de produção, estamos entregando esse produto agora para o campo. Quando aplicado nas lavouras, ataca a lagarta, que igual acontece em laboratório. O baculovírus se reproduz e se alimenta dessa praga, a ponto de destruir todo o tecido do inimigo. É mais um produto para a prateleira dessa dupla. O pessoal que está dando o primeiro passo lá, né, colocando o primeiro pezinho lá na ExalcTech, o que vocês diriam para eles? É importante sonhar. É importante olhar lá para frente, se imaginar daqui 5, 10, 15, 20 anos. É claro que imaginar e sonhar é uma coisa. O caminho pode ter muitas direções, mas quando você sabe onde você quer chegar, então fica um pouco mais fácil de executar. É um caminho de muito trabalho, mas se depender desse tal de ecossistema de inovação, daqui a 15, 20 anos, o campo brasileiro vai estar cheio de novidades. Pessoal, então, a ideia aqui foi apresentar rapidamente como é que nós estamos estruturados, de onde nós viemos. Como eu disse para vocês, nós iniciamos, fomos uma das primeiras iniciativas aqui na área de entomologia, inclusive no Brasil, para não seguir aquele caminho tradicional após a pós-graduação na área, como muitos de vocês que estão finalizando a pós-graduação. Quando nós finalizamos nosso processo de pós-graduação também no departamento de entomologia, aqui da Exalc, nós tivemos uma série de dúvidas para que lado percorrer, onde investir as nossas carreiras. Mas eu, pessoalmente, sempre busquei, apesar de estar dentro de um programa de pós-graduação, eu sempre tive esse lado mais de buscar alternativas àquelas opções tradicionais do mercado. Então, trabalhar numa multinacional, que é um caminho, nós vamos falar sobre isso, eu acho que hoje a mesa tem essa grande incumbência de trazer esse tipo de discussão. E hoje o empreendedorismo, ele faz parte das opções, das oportunidades que nós temos neste mercado. Bom, eu mostrei um pouquinho para vocês da empresa e também gostaria, eu tenho uma breve apresentação para mostrar como é que nós estamos estruturados hoje, saindo lá da incubadora em 2006, estando hoje aqui, 2021, 15 anos após, como é que foi um pouco da nossa caminhada, quais os produtos, o que a Promip tem feito, tá? Então, vou compartilhar novamente agora uma tela aqui com vocês, uma breve apresentação. Bom, nós iniciamos nosso negócio na incubadora, lá em Piracicaba, então, como vocês viram aí no vídeo do Globo Rural, isso aconteceu em 2006. Como disse para vocês, eu me formei em Jabuticabal, vim para Piracicaba e durante, de 2000 até 2006, final de 2006, fiz a minha pós-graduação, optamos por iniciar uma empresa. Naquela época, a incubadora não estava ativa em Piracicaba, ela tinha, existia a incubadora Exalt Tech, mas ela estava num momento aí de inatividade. Nós tivemos uma sorte muito grande, porque em maio de 2006, mais ou menos, a Exalt Tech começou a se reestabelecer. E a Promip, ela foi uma das primeiras empresas a serem incubadas em junho de 2006. A incubadora abriu as portas e aí nós começamos a atuar em junho de 2006. Fundamos a empresa, a empresa Promip, nessa data, 20 de junho de 2006, ou seja, 15 anos atrás. Nosso primeiro contrato social, que já teve N modificações, então, ele surgiu aí em junho de 2006. foi importante, é importante dizer para vocês que a incubadora, ela é uma via interessante para se iniciar um negócio, tá? Por quê? Quando nós saímos da pós-graduação, nós saímos com a mentalidade voltada aos nossos trabalhos, mentalidade de técnico, de cientista. E se você vai para a iniciativa privada, se você vai fundar uma empresa, uma empresa de inovação, uma empresa que vai fabricar produtos que ainda não existem no mercado, que foi o caso nosso da Promip, imagina só, naquela época, quando chegávamos para falar com os produtores, fazíamos palestras em diferentes regiões do Brasil, isso em 2006, 2007, nos primeiros anos da empresa, o agricultor falava, puxa vida, eu já tenho tanta praga no meu cultivo, vocês vão trazer mais insetos para dentro do cultivo? Ou então, mencionava o seguinte, puxa vida, em quantos litros de cauda eu misturo os ácaros predadores e as vespinhas? Ou seja, não existia cultura do controle biológico ainda erraigada na agricultura. Então, é um novo negócio. E para se iniciar um novo negócio, é importante, claro, ter o conhecimento técnico, acadêmico, mas, claro, nós estamos falando de empresas de base tecnológica, como é o caso da Promip, como é o caso de muitas empresas hoje no mercado, que acabaram seguindo esse mesmo caminho. Nós temos que ter também o viés da administração, da gestão, simplesmente, porque senão nós não conseguimos nem dar o primeiro passo no plano de negócios. Então, acho que assim, a primeira dica, então, a incubadora, ela pode nos ajudar muito com relação a isso e nos ajudou, ajudou a Promip, nos ajudou. Hoje vocês viram que nós fundamos a empresa como dois sócios, eu, que hoje ocupo o cargo de CEO da empresa, o diretor geral da empresa, e o Roberto, que trabalha no desenvolvimento das estratégias em campo, junto com uma equipe, instalado uma equipe de desenvolvimento em campo. No início, quando nós começamos, trabalhávamos, desenvolvidos, todas as tarefas juntos, vamos emitir nota fiscal, vamos produzir, vamos levar até o produtor, ou seja, não existia muito bem o posicionamento, a característica, o perfil de cada um direcionado à sua área. Então, esse foi um dos problemas que nós enfrentamos, conseguimos ultrapassar, vencer essas barreiras iniciais, e preservamos, desde aquela época, a nossa missão, que é trabalhar para encontrar na natureza soluções que viabilizem uma agricultura segura, sustentável, de alta produtividade, e que possa contribuir para a melhoria da saúde das pessoas e do planeta. Fiquei muito feliz hoje conversando com o professor Fabrício, também com o Rafael, com a Tarsila, entendendo que o foco do evento, desse ano, do evento de entomologia, desse evento que nós estamos participando agora, é também esse viés da sustentabilidade, levar soluções de baixo impacto para a agricultura, e a preservação dos agentes biológicos em campo. Então, aqui, a Pramib, ela trabalha com controle biológico aplicado, mas todos nós sabemos que o controle biológico aplicado leva a uma melhoria do controle biológico natural, ou seja, a permanência, o restabelecimento de populações inimigos naturais que ocorrem naturalmente em campo. Então, nós temos inúmeros projetos que provam isso. Fico feliz de ter a Pâmela dividindo essa mesa comigo, doutora Pâmela, e que vai falar na sequência, nós trabalhamos algum tempo atrás também em projetos com a Philip Morrison, nós liberamos alguns agentes biológicos, ou discutimos essas possibilidades, mas um dos viés, além da liberação, além do controle biológico aplicado, era a preservação desses agentes biológicos na cultura do tabaco, que nós temos feito também em outras regiões no Brasil. Bom, essa missão, guardada essa missão, que tem um viés direto e muito engajado e alinhado com o propósito do evento que nós estamos hoje participando. A Pâmela tem uma equipe, como vocês viram, de aproximadamente 120 colaboradores. E eu fiz questão de colocar essa informação. Boa parte desses nossos colaboradores tem mestrado, doutorado e especialização em entomologia principalmente, mas hoje também em fitopatologia, nematologia, plantas daninhas, claro, sempre com o viés e com o foco no controle biológico e acima de tudo na inserção do controle biológico em programas de manejo integrado de pragas. Nós estamos hoje, nós saímos da incubadora, naquela sala de 30 metros quadrados, onde nós começamos a criar os acros predadores e hoje nós ocupamos duas unidades aqui no interior do estado de São Paulo. uma unidade no município do município de Engenheiro Coelho, município pequeno, com cerca de 25 mil habitantes, que está na região metropolitana aqui de Campinas, cerca de 60 quilômetros de Campinas. Aqui nós temos parte da nossa biofábrica, onde nós desenvolvemos a produção dos ácaros predadores, das vespinhas, do tricograma, e de outros agentes biológicos que estão sendo produzidos nesta unidade. Desde 2017, nós também temos uma outra unidade, iniciamos uma nova unidade, que é o centro, onde funciona o Centro de Inovações Promip, no município de Conchal. O município de Conchal, para quem não conhece muito bem a região aqui no interior do estado de São Paulo, próximo a Campinas, nós estamos mais ou menos a 20 minutos de Engenheiro Coelho, cerca de meia hora de Araras, próximo a Limeira, também, então uma região aqui, então são duas unidades que estão bem próximas uma da outra. Aqui no Centro de Inovações, nós temos uma área de aproximadamente 100 hectares, e aqui onde nós desenvolvemos nossos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, em campo, em casa de vegetação, e também no laboratório. Durante todo o desenvolvimento da empresa, então, nós desenvolvemos um portfólio um pouco diferente, nosso viés sempre foi buscar pela inovação. Então, hoje nós temos no nosso portfólio a parte de serviços de pesquisa, que são realizadas para o desenvolvimento dos nossos agentes biológicos, e também do desenvolvimento de tecnologias de empresas parceiras, empresas nacionais, empresas europeias, internacionais, diferentes regiões do país. Então, nós desenvolvemos essas tecnologias. Aí, nós vamos além do controle biológico, abrimos nosso leque para o manejo integrado de pragas. Trabalhamos com os agentes biológicos, trabalhamos também com ferramentas de controle químico, com OGM, tanto plantas geneticamente modificadas quanto insetos. desenvolvemos trabalhos específicos e que impulsionam os nossos trabalhos em campo. E os nossos produtos biológicos. Só para ter uma ideia com relação às pesquisas realizadas pela PROMIP, então, nós realizamos estudos de eficácia, estudos de resíduo, estudos principalmente de manejo da resistência de pragas a táticas de controle. Eu vim dessa área na pós-graduação, não comentei ainda com vocês. Quando eu comecei a graduação, eu comecei em 1995 em Jabuticabau e logo no início da graduação, no primeiro semestre, eu comecei a trabalhar sobre orientação do professor Fernando Mesquita Lara, na época, em Jabuticabau, na UNESCO, em Jabuticabau, com resistência de plantas aos insetos. Resistência de plantas aos insetos. Fiz meu TCC numa multinacional, na época, Cianamide, trabalhando com defensivos, com produtos químicos e depois fui para a Exalc, como eu já disse anteriormente, fui trabalhar com o manejo da resistência de pragas a táticas de controle, sob orientação do professor Celso Moro. Foi estar aí, lá dentro da pós-graduação, que eu, ao invés de trabalhar com as pragas, com resistência de pragas, eu fui para os agentes biológicos e começamos a trabalhar com resistência de agentes biológicos aos produtos químicos. Esse foi o primeiro passo, então nós preservamos esse tipo de trabalho ainda dentro da PROMIP. Temos especialistas e doutores nessa área de manejo da resistência que desenvolvem seus projetos e prestamos serviço então às empresas. Trabalhamos, como eu disse para vocês, com organismos geneticamente modificados, estudos de seletividade, é muito importante entender a compatibilidade dos agentes biológicos produzidos pela PROMIP e outros agentes biológicos, principalmente microbiológicos, que estão entrando no mercado para que eles possam ser introduzidos em sistemas de produção convencional. E também realizamos coletas de organismos em diferentes regiões do Brasil para o desenvolvimento dessas pesquisas. Temos uma série de certificações junto ao Ministério da Agricultura, temos o credenciamento do Ministério da Agricultura para poder realizar estudos oficiais aqui na PROMIP, exploratórios também em todas essas áreas. Temos licença de coleta e transporte desses insetos, isso é muito importante para poder coletar e transportar insetos, você tem que ter uma licença dada pelo CISBIO, temos certificado de biossegurança dada pelo CTNBIO e a acreditação também no Inmetro para a realização dos estudos seguindo aí cadeias de custódia e programas e protocolos bem estabelecidos. Eu faço questão de mencionar que as certificações, ter essas certificações também foi um grande desafio para todos nós aqui na empresa. e é sempre muito importante para que o empreendedor, para que o entomologista que pretende iniciar o seu negócio nessa área esteja sempre muito alinhado às questões legais de registro de produtos, de suas atividades, porque essa é uma questão muito importante de risco. E também, à medida que você tem essa organização na empresa, você tem credibilidade para o mercado e aí confiança para com os seus clientes. Isso é muito importante. Com relação aos biológicos, a Pramico foi a primeira empresa no Brasil a registrar ácaros predadores, a registrar os ácaros predadores para controle biológico de pragas. Então, hoje nós temos um portfólio composto aí de macro e micro biológicos. Nossos primeiros produtos foram os ácaros predadores para o controle do ácaro rajado, fitoseiolos macropilis e neoseiolos califônicos, que é o macromip e o neomip para controle do ácaro rajado. Depois nós registramos o strationip. O strationip é um ácaro predador edáfico de solo que serve para controle de fungos vinás e triptos no solo, nas pupas e triptos no solo. Então, é um exemplo na cultura do tabaco. Esse ano, nós atendemos cerca de 5 mil agricultores na região sul do país com o uso desses ácaros predadores em uma parceria com a BAT. E, recentemente, ano passado, final do ano passado, nós lançamos o anglimip, um ácaro predador para a mosca branca. Então, começamos com os ácaros predadores da empresa e fomos abrindo as possibilidades, o número de espécies. Fomos também para o inseto predador, óreos insidiosos, insidio mip, os tricogramas, tricograma preciosa em galóide, tricomip PG, bracon. A história do bracon é interessante. Abrobracon é better. Como vocês sabem, como entomologistas, essa vespinha, nós acabamos de obter o registro dessa vespinha, o braconip, ela infestou e contaminava as nossas criações de anagasta, matéria-prima principal para a produção do tricograma e também do óreos insidiosos. entendendo o bracon como um potencial agente biológico, nós isolamos essa contaminação e transformamos esse agente que era invasor, um agente invasor dentro do nosso sistema de produção em uma solução biológica a qual nós estamos aplicando também em paióis para armazenar tabaco, estamos aplicando em áreas de armazenamento de grãos armazenados para controle de traços, enfim, obtivemos, enxergamos um problema, transformamos o problema em uma oportunidade. Telenomos Podise para controle de ovos do percevejo marrom e os quistos eros, é um novo produto, acabamos de obter o registro agora no mês de julho, agosto e vamos lançar esse produto o ano que vem, na próxima safra. Esse ano incluímos no nosso portfólio três microbiológicos, Bovéria Baciana, que tem sido comercializado principalmente para cigarrinha na cultura do milho e o metarrhizum para cigarrinhas em diferentes culturas. Bovéria, como vocês sabem, também serve para mosca branca e aí a gente consegue integrar os nossos agentes macro e microbiológicos, por exemplo, usando o Amplimip para mosca branca junto com o Bovéria. Então, a ideia do portfólio é sempre integrar as ferramentas, assim como nós fazemos com o Baculomip, que é o Baculovírus para controle de espodóptero e o Tricograma precioso. Esse é um dos grandes diferenciais que a ProMip traz para o mercado. Quando nós começamos o nosso negócio, bom, sempre estivemos restritos às culturas de alto valor agregado, hortaliças, flores e frutas e aí está uma forma de liberação dos ácaros predadores nessas culturas. Então, nós utilizamos frasquinhos, dentro desses frasquinhos nós temos vermiculita e liberamos manualmente nessas culturas os ácaros predadores sobre o cultivo. Hoje nós estamos trabalhando com outras técnicas de liberação para potencializar a aplicação desses agentes biológicos dos ácaros predadores em grandes cultivos também. Como vocês sabem, os macrobiológicos, principalmente os ácaros predadores, como é que eles funcionam? Imediatamente após a liberação em campo, os predadores dispersam-se pelos cultivos e atacam suas presas através de compostos voláteis, eles são atraídos até a praga alvo e aí nós realizamos o controle biológico. Aqui eu tenho, não sei se vou conseguir passar. Tem um vídeo aqui, acho que deu certo, dos ácaros predadores, estratiomipes, estratiolelops címitos, alimentando-se de pulpas e tripes no solo. Então é uma forma aí também de ilustrar como é que esses agentes biológicos trabalham em campo. Então vejam bem, isso é muito importante, nós estamos falando em empreendedorismo, nós estamos falando em fundar uma nova empresa, nós tivemos muitas dificuldades e ainda temos uma dificuldade muito grande com relação ao convencimento do agricultor para o uso do controle biológico. No entanto, hoje nós estamos vivenciando um momento ímpar com relação à agricultura 4.0, nós temos incentivo ao uso de diferentes tecnologias, de biotecnologias, o controle biológico entra dentro dentro desse novo cenário da agricultura, sendo muito desejado pelo agricultor, isso porque o agricultor tem entendido o modo de como esses agentes biológicos funcionam e tem colocado em campo com bons resultados. Então, hoje o controle biológico abre portas para novas empresas, para os novos empreendedores. Outro exemplo aqui, só de como funciona, então as espinhas, o tricograma, como vocês já conhecem, as microvespas são encapsuladas nos ovos de anagasta, nós liberamos hoje em campo, em grandes áreas, e aí a espinha ataca os ovos das pragas. Tricograma galói, que é o tricomip G, ataca ovos únicos, exclusivamente da diatressa caralis, a broca da cana. Já o tricograma precioso, o tricomip P, nós utilizamos para várias espécies em diferentes cultivos. Aqui um exemplo da aplicação, na verdade, não é exemplo da aplicação, o exemplo do parasitismo agora, do Telenomus Podise, então o Telenomus Podise, como vocês sabem, que é o Telenip, então, ele tem sido empregado para controle biológico de ovos de os custos zeros, e aí uma dica para vocês, existe um potencial enorme para esse produto, para os empreendedores que querem entrar e trabalhar na área de produção de agentes biológicos, a produção do Telenomus Podise ainda é muito baixa perante a demanda enorme que nós temos no Brasil. Por quê? Ainda nós temos restrições com relação à produção da matéria-prima principal, que são os ovos de os custos zeros, para poder, então, produzir esse agente biológico. Então, uma dica, empresas aí, vocês que estão se mobilizando para entrar no controle biológico, para controle biológico aplicado, uma dica é produzir ovos de os custos zeros e até o parasitóide e o Telenomus Podise. Lembrando que, para comercialização desses agentes biológicos, é necessário e obrigatório o registro de cada agente biológico, como eu mostrei para vocês anteriormente, junto ao Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Então, os regulatórios, os aspectos regulatórios aí, como não como barreira, como destaco, mas como necessidade para se atuar dentro dessa área. Aqui, mostrando uma forma de liberação das cartelinhas, nós evoluímos muito com o uso dos drones, como todos vocês têm acompanhado, hoje, a aplicação com o uso de drones, ela nos permite aplicar, então, liberar esses agentes biológicos em grandes áreas. Antes, estávamos restritos também com o Tricograma e com o Telenomus às pequenas áreas. Hoje, com o uso dos drones, tecnologia que foi desenvolvida aí há cerca de cinco, seis anos, mais ou menos. Nós trabalhamos, em 2015, nós fizemos os primeiros testes ainda aplicando, utilizando o VANT, o veículo aéreo não tripulado, mas aqueles aviõezinhos de asa fixa. Isso em 2015, e hoje, nós temos muitas empresas no mercado, a Pramito tem vários parceiros em diversas regiões que realizam a aplicação com o uso desse tipo de equipamento. E aí, nós conseguimos aplicar o Tricograma, Telenomus, em cerca de 40, 50 hectares a cada hora, dependendo da bateria e a autonomia do drone. Aqui, para mostrar para vocês, opa, mostrar para vocês, opa, não estou conseguindo passar muito, a aplicação do drone, com o drone. Então, como eu disse para vocês, nós temos um dispenser e esse dispenser que realiza a aplicação. Então, deve ser um equipamento já muito conhecido por todos vocês. Graças ao uso dos drones, hoje nós temos condições de realizar liberação de Tricograma, de macrobiológicos em grandes áreas. Essa semana, há dois dias, na verdade, nós fizemos o lançamento do Baculumip, que é o Baculovírus para controle do Spodóptero, a Fulgipeda, em colaboração com a Embrapa, então a Promip é uma empresa que tem várias colaborações, isso é muito importante. Então, o empreendedor, e a ideia é aplicar o Baculovírus junto com o Tricograma, o Tricograma para controle do Spodóptero, a Fulgipeda, a Lagarta, do Cartucho, do Milho. Então, o que acontece? O Baculovírus, ele funciona, ele deve ser aplicado de uma forma tradicional, pulverização tradicional, com trator, tratorizada, com pulverizador tradicional, visando atingir principalmente as pequenas lagartas, neonatas, ou lagartas até L3 no máximo. E o Tricograma, ele pega os ovos dessa lagarta. Os ovos do Spodóptero do Fulgipeda, desculpa. Então, o que nós fazemos? A ideia é monitorar o campo. Hoje, nós usamos armadilhas de feromônios para o Spodóptero do Fulgipeda. Com a entrada das mariposas, nós acionamos o drone para poder pegar, então, os ovos nas posturas iniciais. Agora, como todos vocês sabem, o Spodóptero do Fulgipeda é o oviposita encamada. Então, o drone, ou o Tricograma precioso, ele ataca os ovos superficiais dessa camada e tem uma eficiência em torno de 30%, 40%, até 50% de eficiência em campo. E aí, nós complementamos essa eficiência com o uso do baculovirus e temos, então, o manejo biológico na cultura do milho e outras, porque a Spodóptero do Fulgipeda é uma praga extremamente polífaga. É um produto que foi lançado para o milho e que pode ser utilizado em diferentes culturas. pessoal, eu acho que sim, eu preparei uma breve apresentação mostrando um pouquinho desse caminho que a Cromip tomou, o lançamento de alguns produtos, o que nós temos no mercado, começamos lá com aquele vídeo do Globo Rural, com um pouquinho da nossa história e como eu disse inicialmente e estava até conversando antes de iniciarmos nossa transmissão, eu não tenho dúvida alguma que o empreendedorismo hoje é um caminho importante para os regressos nos cursos de pós-graduação em entomologia e para aqueles que estão desenvolvendo o seu TCC e eventualmente já querem ir direto para o mercado, não estão visualizando ainda uma pós-graduação. Existe essa possibilidade sim. Há 15 anos atrás falar de empreendedorismo, falar de agtex, de biotex, ainda não é muito incipiente, mesmo dentro da academia, hoje Piracicaba tem um ambiente favorável desenvolvendo novas empresas, não só de controle biológico, acho que vocês estão acompanhando muitas empresas de tecnologia de informação, muitas novidades, muitas empresas em diferentes áreas voltadas ao agronegócio têm surgido em incubadoras, eu acredito que vocês também têm trabalhado com incubadoras dourados ou se isso ainda deve estar em fase de desenvolvimento ou já existe também, a gente pode discutir sobre isso. Então, esses ambientes são campos férteis para o desenvolvimento de ideias, para tirar a ideia do papel e transformá-la em realidade, transformá-la em projetos, projetos que se tornem viáveis para o agricultor e, claro, aí, quando isso acontece, o empreendedor tem aí o seu prêmio, transformar uma ideia e levá-la até o campo. Esse é um trabalho bastante árduo, confesso a vocês, não é um trabalho fácil, mas, assim, quando falamos em empreendedorismo, é interessante falar, quando falamos em empreendedorismo, nós precisamos só abrir uma empresa, o empreendedor pode dar aula, o empreendedor pode trabalhar em instituições públicas, privadas, como colaborador, não precisa fundar um negócio, tá? Mas se ele optar por fundar esse negócio, ele vai ter que ir além do conhecimento técnico e científico, ele vai ter que compartilhar, ele vai ter que saber muito bem como se comunicar e incentivar as pessoas, os seus pares, seus colaboradores, a também estarem engajados dentro desse mesmo propósito, com uma mesma, com uma boa comunicação. se o empreendedor tem esse viés de gestão e gosta dessa parte de gestão, talvez ele tenha que trazer novos técnicos para a empresa para poder impulsionar as inovações, o desenvolvimento da empresa na parte técnica e científica. Se ele tem esse perfil de cientista, técnico, mais voltado à ciência, ao desenvolvimento de ferramentas, ele vai ter que pensar em trazer gestores para dentro da empresa para poder fazer o seu negócio dar certo. Então, assim, é um caminho, como eu até disse lá, você pode escolher diferentes caminhos, o empreendedorismo pode ser um desses caminhos, mas o que é muito importante, manter uma boa comunicação, ser resiliente, uma mentalidade de crescimento, isso é muito importante, manter uma mentalidade de crescimento, não uma mentalidade fixa, compartilhar as suas experiências e também as suas necessidades para que vocês e cada um de vocês tenha êxito nesse negócio, seja em controle biológico, seja na produção de insetos, hoje falamos de insetos para alimentação, falamos de insetos no uso para degradação, por exemplo, algumas moscas, Black Soldier Fly, por exemplo, é uma mosca que tem sido utilizada em algumas empresas também de egressos de cursos de entomologia, ferramentas, gaiolas para a criação de insetos, existem pequenas oportunidades para empreender na área de entomologia e eu acredito que hoje, inclusive, e é o momento que nós estamos vivenciando, a academia também tem impulsionado os seus egressos para entrarem dentro desse mercado, isso é muito importante. Há 15 anos atrás, pouco se falava sobre empreendedorismo, como eu falei, até os professores, os docentes dos departamentos ficavam meio com o pé atrás ainda com relação ao empreendedorismo, mas esse processo tem ocorrido de maneira muito rápida, hoje é uma oportunidade e todos enxergam isso como uma grande oportunidade de crescimento na área. Pessoal, eu encerrei minha apresentação, agradeço imensamente, novamente, opa, peraí que eu tenho que, parar de compartilhar, isso. Agradeço imensamente, Fabrício, ao programa de pós-graduação da UFGD pelo convite e depois me coloque 100% à disposição para debatermos o tempo. Muito obrigado. Excelente, Marcelo, excelente exemplo de empreendedorismo, né, da academia ao campo e temos aqui várias perguntas para o final, vamos dar sequência para a doutora Pâmela e no final a gente faz aí o debate. Joia? Então, doutora Pâmela, fique à vontade. Olá, bom dia a todos, sou a Pâmela Mingotti, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, fiquei muito grata, né, pelo convite, por também ter feito parte desse programa de pós-graduação, recentemente, né, defendi em 2019 e é um prazer estar aqui presente para compartilhar minha experiência com todos vocês. vou compartilhar minha tela aqui com uma breve apresentação. Só me apresentando, então, rapidamente, me chamo Pâmela Mingotti, sou engenheira agrônoma, como o professor doutor Fabrício no início comentou, e sou doutora em entomologia pelo programa de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade. Passando aqui, rapidamente, né, uma linha do tempo de como foi o meu direcionamento acadêmico até o momento atual onde eu desenvolvo um trabalho numa empresa multinacional. Então, por ser sul-mato-grossense, vim de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Bataiporã, naquele período de término da escola, ali do ensino médio, eu ingressei na faculdade de agronomia e escolhi estudar no meu estado, que é o Mato Grosso do Sul. Então, eu ingressei na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a unidade de Cacilândia, que também é uma cidade do interior, e lá eu cursei o curso de agronomia, tendo formação, então, em 2012. No ano de 2013, eu ingressei no mestrado em agronomia, onde a linha de pesquisa desse programa era sustentabilidade na agricultura, e na ocasião, eu desenvolvia estudos voltados com a fitossanidade e controle biológico. Só voltando um pouquinho, desde o período da graduação, eu já fui bolsista de iniciação científica, trabalhava, desenvolvia projetos com a professora doutora Luciana Cláudia Toscano, trabalhava com crisopídeos, uso de crisopídeos para controle biológico e o impacto de tecnologia BT para inimigos naturais. Então, no mestrado, como estava alocado o programa na mesma universidade, no mesmo centro onde eu cursei a graduação, eu dei continuidade nesses estudos com a professora Luciana, e nós desenvolvemos uma pesquisa muito bacana que foi o tema da minha dissertação. Defendi, terminei, então, o mestrado em 2015 e no mesmo ano abri um processo seletivo para docente substituto na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no campus de Chapadão do Sul. Então, nesse período, eu prestei esse processo seletivo e ingressei, então, na docência. Como comentado anteriormente pelo doutor Marcelo, pelo doutor Fabrício, nós, quando estamos na pós-graduação, temos muito essa visão, né, de ingressar no mercado, ingressar na área acadêmica sempre, porque eu pensava justamente que indo para a área acadêmica, eu estaria mais voltada para a docência e não para o setor privado. Então, nesse período, eu ingressei como docente, foi um período de muito crescimento, amadurecimento, foi muito bacana compartilhar esse momento com os alunos naquele período, então, eu desenvolvi um trabalho como docente em um ano dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Chapadão do Sul, e aí, no, após um ano, né, desse período, eu resolvi, então, prestar o processo seletivo para o doutorado, dentro do programa de pós-graduação em tomologia e conservação da biodiversidade na UFGD. Então, em 2016, eu ingressei no programa, no primeiro ano do programa, no primeiro ano do doutoramento, eu estive, então, na cidade de Dourados, no campus da UFGD, cursando ali as disciplinas, em contato com os professores, e no ano de 2017, eu retornei para Chapadão do Sul, porque, na ocasião, a minha orientadora de doutorado era a doutora Elisângela Loureiro, professora, docente, tanto do programa de pós-graduação de entomologia, quanto docente no campus de Chapadão do Sul. Então, eu desenvolvi toda a minha pesquisa no campus de Chapadão do Sul, de 2017 até meados de 2019, então, eu estive em Chapadão do Sul. Esse período foi muito importante para mim, porque, ali, em contato tanto com os estagiários que auxiliavam ali no processo de todos os experimentos conduzidos no laboratório, em contato com os professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e minha orientadora, eu tinha muito suporte no entender que o pós-graduando, ele não está vinculado somente à área da docência, ele também pode estar vinculado ao setor privado. Então, ali, nós desenvolvíamos trabalhos tanto em laboratório, também fazíamos acompanhamento em experimentos em campo, foi ali que, então, foi surgindo aquele desejo, aquela necessidade de ter mais contato com o campo, porque todas as minhas pesquisas desde a graduação estavam vinculadas à área do laboratório, apesar de ter alguns experimentos voltados para a área de semicampo, mas eu tinha aquele desejo, aquela necessidade de estar mais ligada à área do campo, era uma vontade minha. Então, no término do doutorado, eu defendi em dezembro de 2019, eu já estava num processo de publicação de artigos, preparatório para entrevistas, buscando, né, algumas vagas no mercado, então, o período de término de 2019 até 2020, então, eu estive nessa fase de procurar emprego, foi um período de muito crescimento também, para mim, porque eu pensava assim, ah, vou terminar o doutorado e vai aparecer uma oportunidade muito rápido, porque ter doutorado é um diferencial, mas, na verdade, para mim, não aconteceu assim, eu participava de bastante entrevistas, mas sempre tinha um retorno no sentido, ah, você não tem experiência para tal requisito, ou então, ah, você tem um perfil muito acadêmico, então, no início, eu estive um pouco frustrada com isso, e pode ser que outras pessoas passem por essa mesma situação, mas eu não deixei de existir, tinha o apoio de muitas pessoas ligadas ao meu crescimento profissional, ex-professores, ex-orientadoras, familiar também, então, nesse período que eu estava me preparando para a busca, né, do emprego, me preparando para essas entrevistas, foram meses de muito crescimento, e aí, em abril de 2020, surgiu, então, a oportunidade para uma entrevista na empresa atual que eu trabalho, que é a Flipmore Brasil. Na ocasião, então, eu me preparei muito para a entrevista, estudei o que era a empresa, qual era a estratégia de negócio, me preparei para possíveis perguntas, né, que poderiam surgir, porque a vaga era destinada ao conhecimento em entomologia, então, o pré-requisito era mestrado em entomologia, então, me preparei para aquilo, estive ali alguns dias me preparando para essa entrevista, e na ocasião, eu consegui passar no processo seletivo. Para a minha surpresa, hoje, há um ano e alguns meses trabalhando nessa empresa, eu acreditava que eu estaria trabalhando somente relacionado ao campo, né, dando ali assistência ao campo, ao manejo de pragas, mas, para mim, a grata surpresa, atualmente, eu trabalho tanto no campo, dando assistência técnica, mas também desenvolvo pesquisa, desenvolvo protocolos que envolvem a área de fitossanidade, o manejo de pragas, também desenvolvo, tenho a missão, digamos assim, de fazer a gestão de alguns projetos, Então, basicamente, eu compilei tudo o que eu aprendi desde a graduação até o doutorado e consigo colocar em prática hoje no meu atual trabalho. Então, isso para mim é muito gratificante, porque eu consigo trabalhar com todas as experiências que eu tive no decorrer do meu desenvolvimento acadêmico. Durante o período da minha pós-graduação e também posteriormente àquele término que eu estive me preparando para o emprego, como eu comentei, algumas dúvidas surgiam, né, e eu acredito que muitas pessoas também passam por essas dúvidas, principalmente as meninas, as mulheres que estão na área da pós-graduação, que estão na entomologia. Essas dúvidas eram, fazendo pós-graduação eu só vou me tornar professora? Só vai formar professores? Hoje eu posso dizer com toda certeza, não, como o doutor Marcelo comentou anteriormente, ele também foi para a área de pós-graduação e hoje ele é fundador da sua empresa de controle biológico. Eu fui para a área de doutorado, mas atualmente trabalho numa empresa de setor privado. Então, essa mentalidade de que você fazendo pós-graduação você só vai poder trabalhar com a área acadêmica, com a área da docência, é um mito, tá? Você pode sim desenvolver outros tipos de trabalho. Outro exemplo muito bacana de pergunta que pode surgir. Eu desenvolvi minha pesquisa num laboratório, então eu não posso trabalhar no campo? Não, negativo. Você pode sim trabalhar no campo. eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado praticamente toda em laboratório e atualmente eu tenho contato direto com o campo, eu trabalho diretamente com o campo. Faço pesquisas, tenho outras atividades que envolvem a minha função, sim, mas a minha atividade está totalmente relacionada ao campo, por mais que eu tivesse toda a experiência acadêmica relacionada ao laboratório. Então, vai muito depender da sua necessidade, do teu perfil, do teu desejo de trabalho, porque é muito gratificante para mim colocar em prática no campo toda a teoria que eu adquiri no conhecimento, no desenvolver da minha carreira acadêmica. Então, isso para nós é muito gratificante, porque muitas vezes quando você está na pós-graduação, eu me fazia muito essa pergunta, como eu vou conseguir aplicar essa estratégia de manejo no campo? o que que isso vai resultar, o que que minha pesquisa de mestrado, o que minha pesquisa de doutorado vai repercutir no campo? Vai ser aplicável? Então, assim, podem ter certeza que todas as pesquisas que são realizadas no laboratório, elas são, sim, aplicadas ao campo, porque hoje nós usamos como base muitos artigos publicados para entender melhor a dinâmica, para colocar em prática no campo. Então, sim, as pesquisas são aplicadas no campo, tá? Existe, então, um desafio para a mulher pós-graduada ingressar no mercado de trabalho? Sim, gente, não vamos ser hipócritas de dizer que é muito simples. Tanto a mulher que não fez pós-graduação, que terminou a agronomia, o mercado está mudando, tá? Sempre está muito mais mulheres na área, mulheres liderando, grandes multinacionais, mulheres liderando o campo, isso é uma realidade. Mas, sim, ainda existem muitos paradigmas que precisam ser quebrados. Nas minhas entrevistas, tá? Particularmente, eu não recebi um feedback negativo por ser mulher, e sim por não ter experiência de campo e ter experiência de laboratório. Mas eu tenho várias colegas de trabalho, várias colegas pessoas da área acadêmica que tiveram essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por ser mulher, por ter aquele paradigma de que a mulher não pode atuar no campo. Ainda existe, mas é menor do que anteriormente, tá? É uma coisa que vem evoluindo. Nós, mulheres, temos que puxar essa frente, mostrar que é capaz, mostrar que nós somos as pessoas que podemos, sim, trabalhar e executar um bom trabalho no campo. Hoje, na empresa que eu trabalho, existem várias mulheres que desenvolvem várias funções relacionadas ao campo. E isso tem quebrado vários paradigmas e nós temos mostrado grandes resultados, resultados positivos, feedback é positivo para as mulheres no campo. Uma outra pergunta que também vinha à minha mente e pode ser que outras pessoas também tenham, eu consigo atuar no campo, desenvolver pesquisa e promover a transferência de conhecimento? Ah, por exemplo, pode vir uma pergunta. Ah, Pâmela, eu gostaria de, assim, integrar tudo que eu aprendi e executar no meu trabalho atual. Sim, é possível. Como eu comentei, hoje eu consigo, dentro da função que eu executo no meu trabalho atual, eu consigo fazer todas essas atividades. Então, no slide seguinte aqui, eu coloquei algumas imagens para representar como é a minha atuação hoje. Hoje, eu trabalho diretamente ao campo, tá? Eu estou todos os dias dentro da lavoura, avaliando a qualidade das plantas, a fitosanidade, desenvolvendo estratégias de manejo. Quando eu falo estratégias de manejo, são todas as estratégias de manejo que a gente aprende lá desde a graduação, tá? todos os pilares que envolvem o manejo integrado de pragas. Então, atualmente, eu trabalho diretamente ao campo, executando essa prática, né, do manejo integrado. Eu consigo, então, também ter a parte de contato direto com os insetos. Eu consigo trabalhar o controle biológico, tá? Dentro do que eu trabalho atualmente. Eu consigo fazer transferência de conhecimento, porque a gente faz treinamentos para as equipes de campo. Então, eu consigo fazer essa transferência de conhecimento, transferência de inovação para a nossa equipe. Eu consigo fazer protocolos de pesquisa dentro das áreas onde eu consigo inovar, utilizar mais tecnologias e melhorar as estratégias de manejo integrado para a cultura que eu trabalho em si, que é a cultura do tabaco. E, além disso, eu ainda faço gestão de alguns projetos macros que são estratégias de negócio da empresa. Então, assim, a minha função, ela, eu posso integrar todo o conhecimento teórico e prático que eu adquiri no decorrer da minha trajetória acadêmica, digamos assim. E é um desafio muito grande, porque são várias atividades, são várias funções, mas que, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque a gente consegue ver que todo o nosso esforço, todo aquele trabalho que a gente executou lá nas pesquisas e no laboratório, a gente consegue ver que em campo funciona, que é prático, que a gente consegue aplicar. E, ainda mais, a gente consegue melhorar as estratégias vendo a realidade, os gargalos que existem no campo. Então, atualmente, a gente consegue ver onde que é, onde dói para o produtor, e aí você aplica melhor ainda as estratégias de manejo. Então, para vocês terem uma ideia de que hoje a realidade vem mudando e acredito que ainda vai mudar futuramente, porque vem muita mulher por aí, eu acredito que hoje no programa nós temos grande quantidade de mulheres que são pós-graduandas e isso vem muito relacionado à nossa força, a nossa vontade de mostrar o nosso trabalho. Então, acredito que futuramente aí a gente vai estar com certeza com o maior número de mulheres executando dentro do campo as práticas, as técnicas aprendidas na pós-graduação. algumas dicas que eu gostaria de deixar aqui tanto para as meninas quanto para os meninos que estão na pós ou que estão aí na graduação que estão procurando emprego, porque foram algumas estratégias, digamos assim, algumas táticas que eu aprendi nesse período que eu me dediquei para ingressar no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa é identificar o seu perfil profissional e estruturar seus objetivos com foco nessa carreira. Porque muitas vezes a gente ainda não identificou o seu perfil, eu não sei se eu quero ser docente, eu não sei se eu quero trabalhar em setor privado, eu não sei se eu quero ter a minha própria empresa, então, identificar o seu perfil. Só que é importante também ressaltar que muitas vezes você pode ir para um caminho e posteriormente você pode também decidir ter outra carreira. Como eu comentei, em 2015 eu fui para a área de docência, mas posteriormente do doutorado eu decidi ingressar no mercado de trabalho do setor privado. Então, você pode mudar a sua escolha também, mas é importante você identificar seu perfil, o que você deseja para a sua carreira profissional. Sempre preparar um bom currículo, tá? Com o objetivo, e bem enxuto, porque aqueles currículos muito extensos, muitas vezes chega na equipe de recursos humanos da empresa e já trava ali, porque é um currículo muito poluído, digamos assim, com muita informação que não agrega muito. Então, nesse período também eu aprendi a desenvolver um currículo mais enxuto, com objetivo específico para aquela determinada vaga. Desenvolver e qualificar-se em outros idiomas, isso é muito importante, principalmente para quem está pretendendo ingressar no mercado de trabalho em setor de multinacionais, porque recentemente você tem reuniões com pessoas que estão relacionadas a outro país, você tem que dar assistência técnica para outras áreas, então é muito importante isso, só que eu vejo também pela empresa que eu trabalho, tá? não é um empecilho você para ingressar no mercado de trabalho você não ter outro idioma, tá? Porque isso você pode aprender, isso, você é competente para isso, mas é importante você ter sim no seu currículo, porque isso vai te, digamos assim, ajudar, auxiliar na escalada dos degraus da sua carreira profissional, mas atualmente eu não vejo que seja um empecilho para ingressar no mercado de trabalho, mas é algo que potencializa a sua carreira. Antes de se inscrever também nas vagas, é importante ler atentamente, né, quais são os seus objetivos, os objetivos dessa vaga, propostos, e verificar se seu perfil atende os pré-requisitos, porque como eu comentei, na vaga que eu trabalho atualmente, o pré-requisito era ter ao menos mestrado em entomologia, e aí se eu não tenho o mestrado em entomologia, eu somente tenho a graduação, não faz sentido eu me inscrever numa vaga que eu não atendo um pré-requisito mínimo. Então, assim, é muito importante também a gente se atentar a todos os pré-requisitos dessa vaga, se o meu perfil atende, porque muitas vezes eu não quero trabalhar no campo, e eu quero trabalhar num laboratório, eu quero trabalhar com pesquisa em um laboratório, e a vaga é para pesquisador de campo, então não faz sentido a gente se inscrever numa vaga, porque na hora da entrevista você não vai atender aquele requisito ali que a vaga está pedindo, tá? Fazer network, isso é muito importante, isso era uma dica que a minha ex-orientadora, a doutora Elisângela, sempre passava para nós no laboratório, fazer network, sempre conversar com pessoas de empresa, nas redes sociais, hoje tem LinkedIn, Instagram, que tem muita gente que posta vagas, né, abertura de vagas, fazer network presencial, nós estamos em pandemia, mas em breve, se Deus quiser, vamos retornar aos eventos presenciais, então conversar com professores, conversar com pessoas de empresa, ter um, digamos assim, um vínculo com várias pessoas de várias áreas, porque isso facilita muito também em conhecer pessoas que vão trazer novas vagas, que vai te apresentar a outras pessoas, então isso é um diferencial muito bom também. Cadastro em plataformas de vagas, hoje nós temos aí na íntegra várias plataformas que também direcionam as vagas para biólogos, agrônomos, entomologistas, enfim. Outro quesito muito importante é desenvolver a oratória, atualmente, né, nos laboratórios, no que eu trabalhei, inclusive, no LAMIP, nós tínhamos um grupo focal, onde a cada 15 dias os estagiários e nós, pós-graduandos, apresentávamos seminários, artigos, dos quais a gente desenvolvia a oratória, né, para facilitar, então, esse treinamento, porque tanto você indo para a área acadêmica, né, da docência, quanto indo para empresas, ou como mesmo o doutor Marcelo comentou, você sendo o fundador da tua empresa, você vai ter que ter esse perfil de oratória para apresentar o teu produto, para apresentar a tua aula, para apresentar o teu trabalho, para a equipe que você trabalha, então, a oratória é imprescindível, tá? Preparar-se para a entrevista, ficar tranquilo, mostrar confiança do seu conhecimento, sempre ser muito sincero, dizendo, olha, eu sei, eu não sei, não ficar viajando nas respostas, porque isso é muito fácil de captar quando você não está tendo uma resposta sincera, que você não está, digamos assim, falando o seu conhecimento correto, você está viajando, então, isso é muito fácil de captar, e isso atrapalha muito no processo de entrevista. E, por final, uma das mais importantes é não desistir, tá? Eu fiquei aí um período de 11 meses do término da minha bolsa do doutorado, até ingressar no mercado de trabalho, num período me preparando para isso, e eu não desisti, e eu acho que ninguém deve desistir, porque no momento certo, na hora certa, com o amadurecimento que a gente adquire desse período, a recompensa vem, todos os nossos esforços, eles são recompensados no momento certo, com uma vaga certa, eu tenho certeza que todos aqui que estão buscando por isso, vão atingir seus objetivos. Para finalizar, gostaria de agradecer a atenção de todos, convite da comissão organizadora, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui nesse evento, eu que fui a pós-graduanda do programa, aí de 2016 a 2019, tive excelentes professores nesse período, que eu tenho como exemplo, deixo o meu contato de e-mail, Instagram, LinkedIn, e estou disponível aí para as perguntas futuras, após o final da apresentação. da sua experiência, agradecendo por você mostrar tão bem o quanto que as mulheres têm esse papel essencial para a divulgação da ciência, da educação, e também dentro da vida profissional, enfim, muito obrigado, no final nós faremos as perguntas, obrigado também ao pessoal, agradecendo aqui o exemplo de empreendedorismo do doutor Marcelo, toda a sua experiência, e por estar aqui no nosso evento. Bom, vamos agora para o doutor Doutor Sherry, muito obrigado, doutor, pela sua participação, pela segunda vez aqui em nosso evento, fique à vontade, né, para compartilhar a sua experiência conosco, um abraço, com vontade. não sei se o pessoal está colocando o Sherry aí para poder iniciar a sua fala, né, e fique à vontade. Eu comecei a falar antes, mas tudo bem, então, primeiro eu quero agradecer, agradeço a vocês da organização, é uma honra para mim estar aqui hoje, eu participei no ano passado, foi um sucesso, esse ano tem sido melhor ainda, mais sucesso, mais de 2 mil inscritos, isso é muito bom de ver, as pessoas estão interessadas nesses assuntos, estão interessadas na etnologia, na conservação, na biodiversidade, e para mim é muito bom poder participar disso e da minha pequena contribuição e aprender também com vocês todos, então obrigado a vocês da organização, especialmente a Silvana Souza, que foi ela que entrou em contato comigo há vários meses atrás, acho que foi no começo do ano, com bastante antecedência, então muito obrigado a vocês e a Silvana especialmente. Hoje eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o mercado de trabalho, da minha visão, eu trabalho em uma empresa pública na Embrapa e também vou abordar um pouco da minha experiência no exterior, eu fiz um estágio sanduíche na Espanha de cinco meses durante o doutorado e depois eu fui fazer pós-doc nos Estados Unidos, na Califórnia e no Oregon, onde eu passei quatro anos e foram experiências diferentes, a mesma que eu tive nos Estados Unidos, foram duas universidades diferentes e vou contar um pouco, pelo menos dessa última que a gente não tem tanto tempo, que foi na Universidade do Oregon, na Oregon State University. Eu vou começar a compartilhar aqui, por favor, alguém aí da parte técnica me avisa quando estiver aparecendo para eu começar a falar, tá bom? Já está aparecendo aí, vocês já conseguem ver no slide? Aparece já. Pronto, então, opa, acho que eu fiz alguma coisa aqui. O título dessa apresentação, pessoal, Entomologista em Ação, onde vive, o que come, como se comportam, vocês já devem ter ouvido essa expressão por aí, os insetos são legais, insetos are cool. Antes de começar, anteontem eu participei de uma mesa redonda sobre outro tema, o tema de assédio moral nas empresas, e os apresentadores, eles fizeram algo que eu nunca tinha visto, que foi, eles pensaram na acessibilidade para pessoas que não conseguem ver, como a maioria de nós, não conseguem enxergar. então, eles começaram no começo da palestra deles a se descrever, e eu vou fazer isso aqui também porque eu achei que é uma forma da gente incluir essas pessoas, a gente está cada vez pensando em diversidade e reconhecendo o poder da diversidade, da diversidade humana, nas empresas, na sociedade como um todo, e a gente precisa o máximo que a gente puder, sempre que puder, dar acessibilidade ao máximo de pessoas possível, inclusive as pessoas que não conseguem enxergar. Então, eu sou um homem de 38 anos, eu tenho ascendência africana, indígena, tenho a pele escura e cabelos escuros também, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa, uma camisa branca e atrás de mim tem uma parede branca e não tem nenhum enfeite, nenhum quadro, só a parede mesmo. Tá certo? Então, já apresentei o título da palestra, entomologista em ação, onde vive o que come, como se comportam. e quando a gente está terminando, aliás, até mesmo antes de terminar a graduação, a gente já fica com uma certa ansiedade, né? O que é que vai ser depois que a gente concluir? O que é que vai ser de mim depois que eu terminar essa graduação, depois que eu finalizar meu curso, ou mesmo após a graduação? E, diante desse contexto, podem aparecer várias possibilidades, academia, universidade, institutos de pesquisa, empresas, né? Mas eu, de forma geral, eu dividi tudo isso daí em duas grandes partes, né? E a primeira parte seria aquelas opções onde você vai vender as suas horas para terceiro. Quando eu falo vender as suas horas, é vender as suas horas de trabalho mesmo. Você vai ser empregado, você vai arrumar um emprego, você vai trabalhar em instituições, na academia, por exemplo, nas universidades, seja nas federais ou particulares, privadas, institutos de pesquisa como esse que eu trabalho, é a Embrapa. eu estou nessa primeira categoria aí. Eu estou vendendo as minhas horas para o governo federal para fazer pesquisa e desenvolvendo soluções que vão ajudar a combater pragas agrícolas, especialmente na cultura do algodão e outras culturas importantes aqui para a minha unidade, como mamona, vigilim, amendoim, enfim. Então, eu vendo as minhas horas, né? E muitos de vocês devem fazer isso também. A gente já teve aqui a apresentação do doutor Marcelo, né? Ele não está nesse grupo, ele vai ter que está no segundo grupo, eu vou falar depois. Teve também a doutora Pâmela. No serviço público, também existe a possibilidade de você trabalhar como entomologista, um perito policial, um entomologista forense, né? Mas sempre vendendo as suas horas, sempre trabalhando para alguém, sempre sendo empregado de alguém, recebendo um salário ou um pacote de benefícios. Existem também as empresas de agricultura e pecuária, Produção de bens, insumos, até mesmo como a Promip, né? A produção de proteína de inseto para alimentação animal ou humana. Então, existem essas opções aí, são apenas algumas, alguns exemplos, né? Não quis ser exaustivo aqui. A segunda grande categoria que eu coloco, né? É usar as suas horas para construir algo que eu chamo de algo seu, para fundar algo seu, para fundar a sua empresa, E empreender. Isso pode ser feito, né? Fundando a empresa, criando a empresa, né? De consultoria, existem biólogos, agrônomos que fazem isso já para a produção de bioinsumos, assim como o Marcelo Poletti fez, produção de proteína de inseto, controle de pragas, né? Urbanas ou agrícolas. Isso pode ser feito também, se você não quiser criar uma empresa, Por meio de divulgação científica, por que não? Existem aí vários cientistas, vários pesquisadores que hoje ganham a vida fazendo divulgação científica. Veja o exemplo aí, do Átila e a Marina, por exemplo, que ficou, se popularizou muito durante a Covid, ele é um virologista, né? Ele tem doutorado em virologia, pela USP, pós-doc também, e ele tem canais no YouTube, né? Pelo menos ele tem um canal dele, participa de um outro canal, não sei se ele é sócio, se ele criou junto, mas eu sei que ele faz vídeos para pelo menos esses dois canais, e ele investe, né? Ele investiu nessa área de divulgação científica, e imagino que ele consegue sobreviver, né? com a renda desse desse tipo de atividade, até porque o canal dele tem mais de um milhão de inscritos. Outra opção é a máquina digital, que a gente vê muito aí, especialmente depois, desde o início da pandemia, explodindo, né? Máquina digital, pessoas criando cursos e divulgando, né? Vendendo o seu serviço na forma de curso, de curso. e a gente já tem curso aí de entomologistas, né? Para dar aula de entomologia, curso de entomologia aplicado à estatística, né? Também. A gente vê muito essas opções e eu acho que a tendência é só crescer. Então, são duas aí, duas rotas, né? Que são diferentes, né? Enquanto no primeiro, né? Nesse lado esquerdo aí, mais vermelho, a gente tem, pelo menos as pessoas acreditam que tem uma maior seguridade ou maior estabilidade, porque tem um emprego fixo, elas estão ali recebendo o salário delas, elas estão recebendo um pacote de benefício, um plano de saúde, um valor de alimentação. Então, muita gente gosta dessa segurança, né? Agora, existe um limite aí. Por exemplo, no serviço público, o nosso limite aí é o salário de um ministro do STF. Então, 39 mil reais, vamos supor aí, que é mais ou menos chega nesse valor. Então, você não vai ganhar mais que isso nunca, entendeu? Por mais que você receba premiações e tal e a sua folha de pagamento venha lá com 100 mil reais e você só vai receber no máximo esse teto aí porque você não pode, é contra a lei. Então, existe um máximo aí. Muita gente vai falar isso é maravilhoso e tal. Quem dera ganhar com 39 mil reais, mas eu só estou dando um exemplo aqui que existe um limite, né? Nesse primeiro grupo aí do lado esquerdo que eu expliquei, enquanto no segundo grupo, não. Você pode abrir sua empresa e ficar bilionário, ou trilionário como o Elon Musk ficou. Então, não existe o céu é o limite, né? No caso do Elon Musk, nem o céu é mais o limite, já que ele está indo para a marca. Mas, enfim, são essas duas possibilidades aí que a gente pode seguir e vai do perfil de cada um. Tem gente que tem o perfil mais de vender suas horas, entendeu? De colaborar para uma empresa, de colaborar para um projeto que outra pessoa está liderando. E existe também, como no lado direito aí, as pessoas que são mais agressivas no sentido de empreender e são também mais tolerantes ao risco. Porque empreender, né? Todas essas opções que eu dei aqui para vocês pode ir ao céu, como eu falei, o céu é o limite, mas pode também perder tudo, né? Pode não dar certo e a pessoa pode acabar não tendo nenhuma renda. Mas, se você vai para o lado esquerdo ou direito, se você vai para qualquer uma daquelas rotas ali que eu expliquei, uma coisa essencial que é a comunicação e dentro da comunicação na inglesa. A nossa palestrante anterior, a Pâmela, ela citou isso muito bem, o inglês é essencial, né? Tem aquele ditado lá, quem tem boca vai a Roma ou quem tem boca vai a Roma, né? Como você preferir. Existe isso daí, sim, quem tem boca vai a Roma, mas quem fala inglês, além de ir a Roma, pode trabalhar em Roma e em qualquer lugar do mundo. E eu estou chamando a atenção de vocês para esse ponto, porque muita gente pode pensar, a gente sabe que o inglês é essencial, os artigos são em inglês, a gente publica em inglês, a gente lê livros em inglês. Tudo bem, mas o que eu estou falando aqui, ler e até escrever é importante, mas eu estou falando de ter um pouco, pelo menos um pouco de fluência para se comunicar, conversar com as pessoas em inglês. Isso vai abrir portas, muitas portas. Eu vou dar o exemplo aqui, o meu exemplo, pessoal, em 2015, eu estava numa situação que eu não estava satisfeito, eu estava com uma bolsa de pós-doc, decidi largar essa bolsa e procurar outras alternativas, e eu queria alternativas no exterior. Comecei a buscar vagas de emprego no exterior e encontrei uma vaga aberta nessa universidade, na Oregon State University, que é na cidade de Corvallis, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e era uma vaga que me interessou bastante, porque ela trabalha com manejo integrado de uma praga, inclusive já tinha chegado no Brasil, a música drosófila da asa manchada, que é uma praga seríssima de frutinhas, frutas vermelhas, mentilo, morango, cereja, frambuesa, amora, tudo isso. E lá no, aqui no sul do Brasil, também é considerada a praga, já chegou, é uma praga invasora do sudeste asiático. Então, invadiu do sudeste asiático, foi para a Europa, foi para a América do Norte, chegou no Brasil, foi detectada em 2013, 2014. Interessei pelo projeto, não conhecia ninguém, não conhecia ninguém dessa universidade, não conhecia ninguém do programa de pós-graduação, não conhecia ninguém que estava anunciando a vaga, mas mesmo assim, fui lá, me inscrevi, e acabei entrando nesse time aí, esse time maravilhoso, e tive a oportunidade de ter uma das melhores experiências da minha vida, não só para aperfeiçoar o inglês, eu já falava inglês na época, até porque as entrevistas, todo o processo seletivo foi feito em inglês, mas também tive a oportunidade de aprender muito, tecnicamente, e também liderança, isso que está do meu lado aí, é no canto inferior direito, é o doutor Volno Malta, que era o meu supervisor na época, é uma pessoa maravilhosa, tecnicamente, e também pessoalmente, então me ajudou bastante nesse sentido de liderança, e de ser um mentor, e é isso que eu acho que, quando a gente está nessa fase de buscar uma, crescer na nossa área, crescer profissionalmente, e muitas vezes a gente precisa de um mentor que nos guie, e essa é uma das dicas, esse é um dos conselhos que eu dou para vocês, procurem bons mentores, procurem boas pessoas com quem vocês tenham a aprender, e que estejam dispostos a ensinar você, não só utilizar a sua força de trabalho, e eu procurei também ser um bom mentor para esses meus orientados, são alguns, eu tive cinco orientados lá, não achei fotos de todos aí, mas esses dois aí foram dois dos principais que contribuíram mais com o trabalho, a Brianna e o Alex, e eu acho que essa experiência que eu estou falando para vocês, de ir para o exterior, ela é muito enriquecedora por parte do inglês, como eu já falei, pela parte de você aprender a liderar, você fazer contatos, networking, a nossa colega Pamela também já explicou, é super importante você fazer o networking, e também para você aprender como funciona a cultura, a cultura científica de outros países, no caso aí dos Estados Unidos, eles têm uma cultura própria de ensino e pesquisa, que é um pouco diferente da nossa, até a forma de contratação, por exemplo, eu fui para esse emprego contratado pela universidade, então eu era empregada universitária, eu tinha direito a férias, décimo terceiro, o que é algo que a gente não vê aqui no Brasil, porque a gente vive nesse sistema de bolsa, os pós-docs, pós-graduantes, todos a gente vive, nós pesquisadores em início, antes da gente conseguir passar no concurso e ter um emprego fixo, a gente vive por meio de bolsa, a nossa renda principal, pelo menos a maioria, é uma bolsa, que não nos dá direito a férias, não nos dá direito, nenhum tipo de direito trabalhista, porque não é considerado emprego, não é isso, o que não é a realidade, pelo menos na Califórnia e no Oregon, acredito que em nenhum lugar dos Estados Unidos também não, porque normalmente eles contratam tanto os estudantes de pós-graduação como os pós-docs, como empregados da universidade, que vão ter direito a férias, plano de saúde, enfim, uma série de direitos trabalhistas que, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil. Quando eu saí dessa experiência no Oregon, eu vim para o Brasil, assumi uma vaga na Embrapa, essa vaga que eu estou agora de pesquisador, mas isso não significa que eu estou totalmente fechado, por exemplo, em junho desse ano, eu concorri a uma vaga de professor titular na Cornell University, vocês já devem ter ouvido falar, é uma das Ivy League, é uma universidade extremamente conceituada no mundo inteiro, bastante antiga, só o Museu de Entomologia deles, por exemplo, tem 150 anos de idade, então, é bastante tradicional no nosso campo de entomologia, eu vi uma vaga aberta, achei que era interessante, achei também que as minhas chances eram mínimas, por ser brasileiro, enfim, por não ter estudado lá, eu fiz toda a minha graduação, pós-graduação no Brasil, mas, enfim, eu achei que eu deveria, eu fiquei com vontade de tentar essa vaga, tentei a vaga, concorri com mais de 100 candidatos, e tive a honra e a sorte de acabar entre os três primeiros, lá eles têm esse sistema, várias fases de seleção, e eu passei por diversas fases, e na última fase ficam três nomes, eles não fazem um maquiamento, ficam esses três nomes, são os três candidatos que eles consideram que são os mais indicados para a posição, para aquela vaga, essa era uma vaga de professor de entomologia, para trabalhar com insetos de frutíferas, no caso deles lá, a principal frutífera era maçã, macieira, então, eu fiquei entre esses três, esses três nomes, no meio de mais duas pessoas, foram enviados ao chefe do departamento, e a outras pessoas que lideram o departamento, e essas três pessoas, elas escolheram uma delas, infelizmente, não fui eu, mas foi uma mulher, foi uma colega do sexo feminino, que também foi muito bom, já que o departamento lá tinha pouca diversidade em termos de gênero, quase todos os professores lá são do gênero masculino, então, foi um ganho para eles também nesse sentido. Mas, onde que eu procuro essa vaga? Eu quero, tenho essa ânsia, tenho esse desejo de trabalhar no exterior, ter uma experiência no exterior, onde eu vou buscar vaga, onde que eu fico sabendo. No meu caso, eu não recebi e-mail de ninguém, indicação de ninguém, eu ativamente, de vez em quando, eu vou num site e olho as vagas, e o site que eu mais gosto de verificar é esse site aqui, da Entomological Society of America, eles têm um site, dentro desse site, na Sociedade Americana de Entomologia, eles têm uma parte só para, que eles chamam de Career Center, que é o centro de carreira, só para quem está buscando ou afetando vagas. Então, se o Marcelo Poleto quiser colocar uma vaga da Promip lá, ele pode, se alguém que está aqui, algum estudante que está terminando a graduação, a pós-graduação, almeja ir para o exterior, trabalhar com Entomologia, pode vir aqui, tem vaga do mundo inteiro, não tem vaga só nos Estados Unidos, tem vaga da China, da Alemanha, da Índia, pode olhar aí, ontem eu dei uma olhada antes de apresentar, para verificar como que estava, tinha 157 vagas disponíveis, espalhadas no mundo inteiro, a maioria é nos Estados Unidos, mas tem vaga de outros países também. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui, que mostra um pouco desse site. é bem simples, aqui nessa coluna esquerda, vai ter os títulos das vagas, elas estão separadas aqui nessa coluna da esquerda, e você pode ir aí buscando a vaga que te interessa mais, se é de pós-doc, se é de professor, se é de um assistente de pesquisa, se é uma vaga de pós-graduação, de mestrado, doutorado, está tudo aí. Vamos supor que você gostou dessa vaga aí, de assistente de professor, você clica nela, do lado direito, ela vai abrir, vai mostrar aí alguns detalhes, incluindo a data que foi postada, essa postagem é dia 15 de outubro, o título da vaga, que é um professor assistente em tomologia, exige doutorado, então todos esses detalhes estão aí, estão disponíveis. Aqui eles vão falar um pouco da responsabilidade que você vai ter se você for contratado por essa vaga, o que é que eles estão buscando, basicamente. As qualificações, existem dois tipos, as requeridas, aquelas que são necessárias, as mínimas, e as preferidas. As preferidas, você não obrigatoriamente precisa ter, mas se você tiver, seria o seu diferencial, seria algo a mais. E se você quiser se inscrever, clica nesse botão aí, Apply Now, e você se inscreve. Então, essa é só um exemplo que eu dei aí para o professor, mas se você quiser, está procurando vaga de pós-doc, também tem vaga lá, mesma coisa, clica aqui do lado esquerdo, vai aparecer a descrição do lado direito, e você pode ver o que é que essa vaga está buscando, e se inscrever para ela. O mesmo vale também se você está buscando uma vaga de mestrado ou doutorado. Você não quer fazer pós-graduação do Brasil, quer fazer no exterior, tem vaga lá também. Você não precisa esperar por uma bolsa aqui do Brasil para ir para lá, antigamente aquelas bolsas do Ciência Sem Fronteiras, hoje, infelizmente, a gente não tem mais, pelo menos não que eu saiba, esse programa e nenhum parecido, mas você pode, por sua conta, se inscrever. Não precisa esperar ter uma ajuda financeira aqui do Brasil, uma bolsa do Brasil, você pode se inscrever, e eles vão te dar ajuda financeira lá mesmo do país, de destino. Como se inscrever? O que você precisa? Eu mostrei para vocês ali naquele videozinho que quando você clica do lado esquerdo, no título da vaga de trabalho, do lado direito vai aparecer um pouco da descrição. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ler atentamente, ler atentamente essa descrição para entender o que é essa vaga, se você realmente, você quer trabalhar nessa vaga, se ela te interessa, e se você é um bom candidato. E uma das coisas que se deve mais prestar atenção é naquele termo lá que eu mostrei, o requirements, que são as qualificações que são necessárias, ou seja, são obrigatórias para a vaga, porque se você não tiver essa qualificação, não adianta, né? Então, vamos supor que eles exigem uma qualificação, um doutorado, que seja em entomologia ou alguma área afim, e se o doutorado é em matemática, provavelmente você não vai ter nenhuma chance, então você pode até se inscrever, mas não espere ter um bom resultado, né? Então, se eles exigem doutorado em entomologia com uma experiência em campo, por exemplo, pode acontecer também experiência de campo com pragas de macieira, ou pragas de mangueira, ou pragas da soja, e você não tem disso, então não adianta. Então, é por isso que é muito importante ler com bastante atenção essa parte de qualificações que são obrigatórias, que são necessárias, né? Tem também aquela outra parte que eu falei pra vocês, que é a parte de preferida. Se você tiver, ótimo, né? Aquela qualificação, mas não significa que se você não tiver ela, você vai ser desclassificado. Então, tem que prestar atenção. A nossa palestra anterior, a doutora Pamela, explicou um pouco também do currículo Vita, lá nos Estados Unidos também eles usam muito esse resumé, que seria um currículo Vita de no máximo de uma a duas páginas, bem resumido. Então, eles usam bastante isso. Geralmente, pra vagas de professor, eles querem você ver o currículo Vita completo, com muitas páginas, né? Mas se é uma vaga de pós-graduação ou uma vaga até de pós-doc, eles podem pedir só o resumé com duas páginas e vocês preparam de forma bem sucinta, de forma resumida, bem direta ao ponto. E o mais importante, esse preparo tem que ser feito pensando na vaga que você está tentando. Então, se a vaga precisa de uma experiência com uma determinada cultura, por exemplo, então coloca isso na frente, no seu currículo, coloca lá em cima pra ficar bem visível. Além disso daí, também exigir, geralmente, o que eles chamam de cover letter, que seria uma carta de apresentação. vocês podem fazer essa carta de apresentação e submeter junto com o pacote, né? Que eles pedem, um pacote de inscrição. E essa carta de apresentação, basicamente, você vai explicar, né? De uma a duas páginas, você vai explicar como você está qualificado pra essa página. Muita gente confunde cover letter de ah, eu vou falar de mim agora, eu vou falar da minha história, eu vou falar, eu vou fazer um histórico do meu currículo aqui. Mas não é. Eles querem saber como que você foi preparado pra vaga, o que é que você tem na sua experiência que vai contribuir pra essa vaga que está disponível. Então, se é uma vaga como essa que eu apresentei, que era professor de entomologia pra frutíferos, especialmente maçã. Então, o que é que eu tenho na minha experiência que pode contribuir? Ah, eu fiz estágio na Embrapa Semiabra, quatro anos, trabalhando com frutíferos, mangueira e goiabeira. Primeira coisa que coloco, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A gente vai ajustar a nossa carta para as necessidades da vaga. Não é simplesmente fazer uma carta falando de nós. Não é sobre nós. Essa cover letter não é sobre nós. É sobre a vaga e como nós nos encaixamos nela. Muitas vagas também, especialmente para a academia, pedem esse, que eles chamam de research statement, que seria uma carta sobre a sua pesquisa. O que é que você vai fazer? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e também sobre extension statement e teaching statement, que eles também pedem, dependendo da vaga, né, mais adiante. Eles estão pedindo, ultimamente, o que eles chamam de diversity statement também, que onde você vai abordar o que é que você tem feito durante a sua carreira, durante a sua graduação e pós-graduação, para contribuir com a diversidade humana. Então, isso é muito importante e praticamente todas as universidades recentemente têm pedido isso. Você vai precisar também de três a quatro referências profissionais, aí vai entrar seu orientador, coorientador, pessoas com quem você trabalhou, pessoas que estão no seu meio profissional, que você acha que poderiam dar uma referência profissional para você. E o que eles chamam de transcripts, que seriam cópias dos seus diplomas, né? Isso depende da vaga também, as vagas que eu tentei, geralmente, era cópia do meu diploma de doutorado. Quando a gente vai para a job description, seria a descrição da vaga. O que é que tem nessa vaga, né? É aqui que você tem que prestar mais atenção ao primeiro contato seu com a vaga. Geralmente, eles têm um documento assim, em PDF, vão mostrar um cabeçalho com o título da vaga, né, o título, a cultura, que você vai estar envolvido, no caso aí seria frutíferas, né, árvores frutíferas. Onde você vai estar localizado, nesse caso era Cornell Agritec. A Cornell Agritec está para a Cornell como a Exalto está para a USP, né? A Cornell Agritec é como se fosse o campus agrícola de Cornell, então, e a cidade onde isso está localizado, onde a Agritec está localizada, que é em Dini, no estado de Nova York. Aqui um pouco mais sobre a localização e uma descrição já dessa vaga, né, e as responsabilidades do candidato que assumir a vaga, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, nessa parte que é destacada, 60% de pesquisa e 40% de extensão. Então, essa é a divisão, geralmente as vagas elas vêm assim. Você não vai trabalhar, não obrigatoriamente, porque você vai ser um professor na universidade, você vai ensinar, você vai lecionar. Nesse caso aí não tinha nada de ensino. A pessoa aprovada, ela vai ter que trabalhar com 60% do tempo dela dedicado à pesquisa e 40% transferência de tecnologia e extensão. E outra coisa que é interessante aí é que a gente não vê muito aqui, pelo menos eu não conheço aqui no Brasil, que é esse tipo de, que eu chamaria de pagamento, né? Eles pagam só nove meses, né? Então, você vai trabalhar o ano, como assim? Você vai trabalhar o ano inteiro, eu vou trabalhar o ano inteiro e você vai ganhar nove meses. O que acontece é que durante o verão, muitas universidades, elas não têm aula, os estudantes são liberados, né? Para aproveitar as férias, são três meses de verão e muitas universidades não pagam os professores durante esse período. Então, o professor tem que se virar para conseguir dinheiro de projeto ou dando cursos extras, né? Cursos online, outros tipos de cursos extracurriculares. Então, esse é um tipo, muita gente gosta e prefere assim e outras pessoas não. Existe também a possibilidade de ter isso aqui com 12, né? Que a universidade paga mês a mês os 12 meses do ano, mas não era o caso dessa daqui e muitas universidades bem conceituadas não fazem isso, de 12 meses, pagam só os nove meses e o restante, o professor, ele tem, o pesquisador, ele tem que trabalhar para conseguir esse dinheiro dos três meses. com relação ao currículo Vitor, o resume, o mínimo de poluição possível, então, muitos espaços em brancos, não coloca foto, não fala o seu gênero, isso é muito importante, sabe? Falar, se falar o gênero, falar a sua religião, essas características podem deixar, podem servir como um viés, né? de seleção, então, é bom não abordar isso porque você pode ser desclassificada, vai que alguém, entendeu? Tem preconceito com mulher, tem preconceito com muçulmano, tem preconceito com pessoas vindas da China ou do Brasil, seja lá o que for, então, a pessoa pode até saber pelo seu endereço ou pela sua formação de, imaginar de onde você veio, mas ela nunca vai ter certeza, então, é melhor evitar esse tipo de informação pessoal, coloca o mínimo possível seu nome, sua formação ali no cabeçalho, o seu endereço e seus contatos, né? Fala aí da sua educação, coloca sempre aquilo que é mais importante para a vaga no começo. A cover letter, eu já falei para vocês, sempre focando na descrição da vaga, o que é que você precisa para se encaixar nessa vaga, o que é que você tem, na verdade, o melhor que você tem para se encaixar nessa vaga, você vai colocar aqui. No research statement, você vai falar um pouco da sua pesquisa, o que é que você está fazendo, né? E também do seu futuro, o que é que você quer fazer, o que é que você pretende fazer se você for contratado para essa vaga, né? Então, esse é o momento de você deixar isso bem claro. Aqui, você já tem um pouco mais de liberdade para usar ilustrações e figuras, eu não recomendo usar ilustrações na cover letter, nem no currículo, né? Não usar ilustrações, porque aqui, na cover letter, por exemplo, são no máximo duas páginas, então, se você colocar uma figura, já vai consumir metade da página, não vai sobrar muito espaço para você escrever. Então, aqui você já pode colocar um pouco de figuras, ilustrações, né? Para ilustrar realmente o que é que você faz e o que é que você almeja fazer se for contratado. O diversity statement que eu comentei com vocês é a sua oportunidade de falar, por exemplo, que você faz parte da primeira geração da sua família que vai para uma universidade. Por exemplo, meus pais não foram para a universidade, meus avós não foram, muito menos meus bisavós. Então, eu sou a primeira geração, a minha família que frequentou uma universidade. Então, eu vou colocar isso, isso é interessante, isso é importante, isso mostra que eu conheço as dificuldades, né? De ser um, a primeira geração, first gen, como eles chamam, e muitos estudantes, eles vão estar nessa mesma situação. Então, eu vim dessa situação, eu vou ter maior empatia, eu vou ter maior experiência e vou saber tratar com esses estudantes muito melhor do que outros colegas que são filhos, netos, bisnetos, de pessoas que frequentaram a universidade. Aqui também é uma oportunidade para você mostrar o que você tem feito na sua carreira para promover a universidade. O colega Fabrício, no começo, ele citou, né? O Sherry, ele participou, é cofundador da SEB Jovem. Eu não estou mais na SEB Jovem, não estou coordenando, hoje a coordenadora atual é a doutora Aline, da Exalc, mas eu realmente eu participei fui cofundador e o primeiro coordenador e é um feito que eu me orgulho muito, né? Porque a SEB Jovem, ela foi criada com o intuito de promover a diversidade na entomologia do Brasil. Então, se eu fiz isso, é algo que eu vou colocar aqui também nesse Research Statement. Se eu estou nas redes sociais e eu apoio a participação de mulheres em pesquisa, no mercado de trabalho, e eu faço post sobre isso, eu vou colocar aqui também a forma que eu abordo, a forma que eu contribuo para a nossa comunidade para que a diversidade seja cada vez maior. Então, é tudo isso que eu vou botar nesse Diversity Statement. No Extension Statement, seria mais o que você está fazendo em termos de transferir a tecnologia, transferir aquilo que você faz no seu laboratório, no campo e você publica em paper. Depois, o que você faz com isso? Porque o paper tem uma audiência limitada. Geralmente, são pesquisadores, são pessoas que têm um certo nível de instrução. Geralmente, um produtor não vai ler um paper, né? Então, como que você faz essa tecnologia, essa sua pesquisa, chegar lá, um produtor ou chegar em estudantes que ainda não estão no nível de ler papers? Então, por meio de extensão, transferência de tecnologia, você vai dar palestras, você vai fazer apresentações orais, apresentação em postos, você vai ter também redes sociais que vão ajudar a contribuir com isso. Então, esse é o momento de você colocar a sua experiência nesse statement. Nesse caso aqui, eu apresentei até, ilustrei com algumas fotos que eu tinha do evento que eu participei no Canadá, dando palestra lá no evento que teve da Entomological Society of America e também dando uma palestra para os produtores de mirtilo durante um dia de campo, né? E isso que vocês podem ver aí com a Gilmore Burroughs foi um post que eu fiz para essa apresentação que eu dei lá no Canadá também. Então, tudo isso é a forma, a forma como você se expressa, como você apresenta o seu trabalho para as pessoas que são leigas ou que não têm tanta experiência com entomologia. Isso tudo você vai colocar nesse statement. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa parte que está destacada da job description, da descrição desse trabalho, dessa vaga, que aí fala em amarelo, the must develop a strong digital presence including social media platforms. Então, você deve desenvolver, o candidato tem que desenvolver uma forte presença digital. Então, isso é importante hoje. Um dos temas dessa mesa redonda é divulgação científica. Então, desenvolver uma forte presença digital é importante porque ajuda, colabora com o networking e colabora também até quando você vai procurar, buscar uma vaga de emprego, como está aparecendo nessa job description aí. Muitas vagas, muitas oportunidades, elas estão pedindo que os candidatos tenham experiência com esse meio digital, incluindo social media, as mídias sociais, Instagram, YouTube. eu tenho um canal no Instagram, uma página no Instagram, uma conta no Instagram para fazer divulgação científica. Eu comecei porque eu queria informar a comunidade sobre essa especialidade que eu tanto gosto, que é a entomologia. Simplesmente isso. e às vezes a gente pensa que isso é bobagem e tal, mas nós somos os doutores literalmente no assunto, os mestres e doutores. Então, por que não usar esse conhecimento que a gente tem, que é técnico e tem valor e tem a base científica para informar a comunidade? Eu só dando um exemplo desse cerveja e barbeiro. Eu sou muito um logista agrícola, mas o que eu mais recebo é mensagem de pessoas perguntando se o inseto é um barbeiro. Então, existe muita dúvida ainda sobre isso e eu sinto um grande prazer em tirar dúvida das pessoas porque é muito simples de fazer essa identificação e é uma forma de ajudar a nossa comunidade, informando. É uma forma também de popularizar a ciência. A gente está vivendo um período aí de fake news, de negacionismo, especialmente agora com essa pandemia. Muita gente ainda se recusa a tomar vacina. A gente viu que os Estados Unidos estancaram. Eles têm muito também negacionismo lá. estancaram, não conseguem subir a vacinação. Tem muita vacina sobrando lá e eles não conseguem avançar, tanto que no Brasil que começou muito depois dos Estados Unidos a gente já ultrapassou a percentagem de vacinados de lá. Então, é uma das formas que a gente tem, divulgando, popularizando a ciência é combater esse negacionismo às fake news. Também é possível empreender, por que não? A gente tem colegas aí que estão nas redes sociais, estão desenvolvendo uma forte presença digital para vender seu produto, para vender seu curso, sua consultoria e não tem nada de mal nisso. É muito salutar, inclusive. Você pode também utilizar isso daí, como foi o meu caso. Não foi o meu propósito inicial, mas eu tirei proveito disso. Por quê? A vaga pediu uma forte presença digital, eu já estava fazendo isso, então vou aproveitar o meu trabalho que eu estou fazendo como divulgador científico para colocar no meu currículo, para colocar na minha research statement, na extension statement também. Então eu faço isso por meio do canal do YouTube, inclusive eu espero a inscrição de vocês, o canal do entomologista lá, só meu nome, Xerri Bezerra da Silva, tem bastante conteúdo lá, é um conteúdo que varia desde pragas agrícolas, mas também eu falo sobre pragas médicas, como o mosquito, o barbeiro, né, e também dou dicas para pessoas que estão buscando, né, crescer na carreira. como essa playlist aqui. Essa playlist eu explico em detalhes o que eu falei rapidamente aqui para vocês, por exemplo, como fazer a busca no Google dessa vaga, né, no exterior, como criar seu currículo, como ajustar uma cover letter. Então, tudo isso está nessa playlist, vocês podem ver lá depois se tiverem interesse. bom, mas eu não, você pode ver, Xerri, eu não tenho vontade de ir para o exterior, eu quero ficar aqui no Brasil mesmo, né, não tenho a menor, sabe, vontade de deixar minha família, deixar meu país, minha língua, para ir morar em outro país. Eu quero trabalhar aqui no Brasil, mas as empresas no Brasil cada vez mais, elas dão preferências a candidatos que falam inglês fluente, né, tanto mais nessa iniciativa privada, né, a doutora Pâmela deixou isso bem claro, né, existem fundações também que estão dando preferência, eu recebi há uns dois ou três meses uma colega, né, Xerri, por favor, divulga essa vaga, a gente não consegue ninguém, era uma vaga para entomologista, né, queria uma pessoa com mestrado em entomologia fluente em inglês, eles estavam com muita dificuldade para encontrar essa pessoa, e era para trabalhar com pesquisa também, uma fundação lá no interior da Bahia. Então, o inglês ele é necessário mesmo se você quiser aqui no Brasil, não que você não tenha que falar inglês, vai ser pior para você, mas a sua vida vai ser mais fácil se você souber, né, se você tiver algum nível, pelo menos, de influência no inglês. Serviço público também, vocês acham que para entrar aqui na Embrapa não teve inglês? O concurso da Embrapa que eu fiz, o último foi em 2009, está até aqui, a gente já está há 12 anos sem concurso, esse concurso, o edital saiu em 2009, o concurso foi realizado em 2010, em março, eu estava indo no doutorado quando eu fiz esse concurso, e uma das etapas, o inglês estava presente em duas etapas, na primeira etapa que era escrita, e não era simplesmente o verbo to be não, tá gente, era para traduzir era para traduzir um artigo em inglês, do inglês para o português e outro do português para o inglês, isso na primeira etapa e a segunda etapa era oral, as perguntas foram feitas em inglês e a gente tinha que responder em inglês, então mesmo para concursos públicos, vagas públicas como a Embrapa exigem inglês, então pelo menos um determinado nível, então é muito importante, aí muita gente fala, mas eu não tenho, sabe, não tenho dinheiro para aprender inglês, você não precisa ir para uma escola, você não precisa ir para uma universidade estudar letras em inglês, entendeu, se hoje você tem um computador, um celular, um acesso ao Wi-Fi, um acesso à internet e um pouco de disciplina, você consegue aprender, o Elon Musk ele sempre fala, você não precisa de um diploma universitário, nem mesmo de ensino médio, ele contrata pessoas para trabalhar na Tesla e nas outras empresas dele, pessoas que têm potencial de comunicação, de liderança, que têm o conhecimento que é necessário para a função e não necessariamente um diploma em Harvard ou em Yale ou em Princeton, então o que, se você tem um pouco de, se você tem um mínimo, um computador, um celular, acessa a internet, que a maioria de vocês tem, se vocês estão aqui assistindo, em um pouco de disciplina, vocês vão conseguir aprender inglês, não precisa pagar cursos caros, tudo está disponível na internet de forma gratuita. Ah, não quero ir para a Embrapa, não quero ir para essas empresas que você tem que falar inglês, vou para o Magistério Superior Universidade Federal, esse, por exemplo, aí é um concurso que está aberto na UFPB Federal da Paraíba, eles têm várias vagas lá para várias áreas, incluindo a entomologia, as instituições vão até o dia 1 de novembro, quem se interessar tem vaga lá, exige, doutorado, na área de conhecimento de entomologia, acrologia, e exige graduação em engenharia agronômica ou agronomia. Então, além do inglês, existe também, para determinados grupos, pelo menos, esse entrave da graduação. Muitos concursos no Brasil, muitas vagas ainda exigem que a graduação seja em agronomia, mesmo que seja para ser um pesquisador de entomologia. Então, essa daí é mais um desafio que muitos de vocês, como eu, que sou biólogo, que precisam enfrentar, eu deixei de fazer, de concorrer a muitas vagas, porque eu sou biólogo, não sou agrônomo, existe ainda esse tipo de requisição, que a gente não vê no exterior, você pode ver qualquer dessas vagas que estão no exterior, que eu falei, que eu até mostrei algumas ali, nenhuma vai citar a graduação, todas vão citar apenas a pós-graduação, e nem vai ser assim tão rígido, eles vão pedir uma pós-graduação em entomologia, ou fitopatologia, ou ecologia, ou zoologia, ou áreas afins, nunca vai ser uma coisa só, pós-graduação em entomologia. Então, é algo que eu acho que a gente precisa aprender ainda, né, eu acho que existe um grande, um grande benefício em se ter diferentes formas de pensar, a forma de pensar de um biólogo, de um engenheiro florestal, de um farmacêutico, de um zoolotecnico, de um veterinário, que todas as profissões aí podem se tornar, fazer uma pós-graduação depois em entomologia. e as empresas, não só as empresas, como as instituições públicas, elas têm que aprender, e esse é um pedido que eu faço para vocês, a nova geração, quando vocês estiverem nessas posições de liderança, de escolher alguém para participar, para entrar no seu departamento, pense nisso, pense na diversidade, não só na diversidade humana, mas também dessas titulações, porque é que tem que ser um agrônomo, se uma pessoa fez mestrado e doutorado, e muitas vezes até pós-doutorado em entomologia, o que é que a graduação em agronomia vai influenciar nessa vaga, né, então fica aqui a reflexão e o meu pedido para vocês. Esse aqui é um outro exemplo que eu vi aí também, ironicamente saiu esse exemplo aí no dia do biólogo, né, uma vaga para pesquisador em entomologia e tem que ser agrônomo, mais uma vez, é para uma fundação, dessa vez não é uma universidade, é uma fundação, então isso existe, né, muitas pessoas comentaram, cliquei isso no meu Instagram, né, como agrônomo vejo que a desvalorização do biólogo, em muitos casos, alguém comentou, outra pessoa comentou, nem sei te falar, né, quantas oportunidades já pedi, e eu sei, eu sei como é isso, que eu também já estive no lugar dela, esse outro aqui foi até mais além, eu iniciei a graduação em biologia e vi a dificuldade de alguns biólogos com mestrado e às vezes até doutorado em intensa disponibilidade de vaga nos concursos na orientalologia, fiquei um pouco frustrado com isso, com isso e outras coisas e decidi fazer agronomia, então, ele já tinha iniciado a biologia e viu que o mercado de trabalho para o agrônomo, né, mesmo na orientalologia era mais receptivo e ele decidiu largar a biologia e fazer agronomia, então, veja que mudança drástica por conta de uma cultura que a gente tem, né, de valorizar determinados grupos. Então, gente, para finalizar, a gente tem aí duas grandes opções, você vai vender suas horas, né, para terceiros, vai arrumar um emprego, ou se você é mais o perfil de usar suas horas para construir algo seu, ou fundar algo seu. Aqui, claro, que não entra só a sua boa vontade, tem que ter também conhecimento, né, o Marcelo Poletti deixou bem claro, não é só a parte técnica, tem que ter o conhecimento da parte administrativa também para fazer esse negócio funcionar e muitas vezes também precisa até de um pouco de, pelo menos um pouco de financiamento, né, de dinheiro. Mas em qualquer uma que você for, fala inglês, isso vai te ajudar muito, vai te levar muito mais longe. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, aí estão os meus contatos nas redes sociais, fiquem à vontade para me seguir no YouTube, no Instagram, nas outras redes, né, e eu estou agora preparado para receber perguntas de vocês. Obrigado. Excelente, uma diversidade e riqueza aí de informações, de abordagens, de dicas, né, de oportunidades aí, né, ajuda a abrir o nosso olhar para as oportunidades nessa, nessa área de um vital, né, para iniciar as, as perguntas, né, nós gostaríamos aqui de agradecer os nossos apoiadores, né, a Agroagenda, Entomologia, Quantidade, Agroecologia, Budapai, Budcast, Escola de Idiomas, Agradecer também aos nossos 2.005 inscritos, aos 139 trabalhos, né, de países aí da Argentina, Uruguaia, o Equador, México, Moçambique, Portugal, Espanha, Guatemala, então, assim, estamos muito felizes, muito gratos por essa oportunidade de compartilhar, discutir, conhecimento entomológico, e dizer para vocês aqui que num pequeno, num pequeno levantamento aqui, nós temos cerca de 50% de docentes mulheres, 63% de discentes mulheres, nós somos aqui, né, comandados aqui, orientados pelas mulheres, né, então, que eu acho, vamos lá, então, antes de fazer a primeira pergunta para o Marcelo, Colete, né, aqui do professor Paulo, que tem a ver com, justamente, com a nossa empresa aqui de controle biológico, fundada pelos nossos estudantes, né, está com três mãos aí, já estamos com três especificações de referência, né, tricócitos palmísticos e tetrásticos, e justamente para a broca da cana, para a lagarta do pardo do eucalipto, então, o pessoal está batalhando aqui, Marcelo. Ótimo. Visualizando tudo que vocês fazem para a gente seguir em frente. e o professor Paulo Eduardo de Grande aqui te parabeniza pela palestra e pergunta como sanar questões de ofertas comerciais volumosas com qualidade e viabilidade regionalmente e na hora certa. Então, esses seres vivos são muito sensíveis a essa questão de transporte, de envio, né, e de manipulação e como filiais de empresas como a Promipo nos centros de produção agrícola seria uma solução aí para contratando os entomologistas locais. O que você pensa disso? Eu acho sensacional não só contratando. Olha só, eu estou aqui para falar um pouco de empreendedorismo, né, sei que tem muitos jovens, muitos egressos dos cursos de pós-graduação interessados em empreender em controle biológico. Então, primeiro, agradeço muito, prazer muito grande receber uma pergunta do professor Paulo de Grande. Agradeço você também, Fabrício. Eu acho que assim, olha, nós precisamos pensar, eu acho que isso é muito importante, que quando nós, eu acho que isso serve para todas as áreas, né, é muito melhor compartilhar e trabalhar de forma integrada do que viver o seu nicho, viver, né, a sua empresa ou a sua carreira de modo isolado. Isso foi dito, muito bem dito pelo Chery, foi dito pela Pâmela, e não é diferente quando você empreende. e essa questão que o doutor Paulo de Grande nos trouxe, nos leva exatamente a esse tipo de reflexão. Então, a Promip ou outras empresas de controle biológico, elas conseguem hoje estar presentes em todas as regiões ao mesmo tempo? Não. Nós estamos trabalhando, claro, para desenvolver modelos de negócios que possam ser replicados regionalmente. Isso é fato. Então, novas iniciativas e até que poderiam girar em colaboração com a Promip, por exemplo. Por exemplo, eu citei aqui, você me deu alguns exemplos de parasitoides em cana, eu posso colocar também o exemplo do Telenomus podise para controle dos quistos eros na soja. Nós temos um potencial enorme para a produção e para a aplicação desse agente biológico em diferentes regiões do Brasil. se tivéssemos interessados em produzir parte do insumo regionalmente, existiria a possibilidade de colaborarmos nesse tipo de trabalho, trazendo a expertise já desenvolvida pela Promip, por exemplo, e a colaboração em iniciativas regionais. Mas veja bem, isso é muito importante, até o Sherry colocou também, a visão técnica científica é muito importante, mas depois a distribuição, como é que nós vamos desenvolver o negócio regionalmente, isso é importante, que cada unidade auxilie ou trabalhe de maneira proativa para que isso aconteça. Então, acho que assim, essa pergunta nos leva a várias reflexões, primeiro, controle biológico, principalmente com macrobiológicos, com os parasitoides, com os predadores, shelf life curtíssimo, nós temos que ter iniciativas regionais, iniciativas regionais favoreceriam muito a aplicação desses agentes em campo. Eu acho que é isso. Tá, Joia, nós temos várias perguntas aqui para você, Marcelo, mas vou tentar fazer um mix, mesclar aqui para que todos comecem a responder. Então, uma pergunta aqui para a Pâmela, parabéns, Pâmela, muito legal ver sua trajetória, incentivo, para você, o que foi mais desafiador na sua inserção do mercado de trabalho e se tem algo ainda que desafia, obrigada, é a Ingrid Souza, essa pergunta. Obrigada pela pergunta, Ingrid. Para mim, o que foi mais desafiador, no período, foi, porque como eu disse, eu seguia na carreira acadêmica, então, quando eu decidi mudar o foco, eu recebia muito feedback de, ah, você tem uma trajetória bacana, você tem conhecimento, mas não tem experiência na área do campo. Então, foi um dos maiores desafios para ingressar no mercado de trabalho, não ter a experiência, porque geralmente as empresas que fazem recrutamento pedem essa experiência, então, para mim, foi um dos maiores desafios. Hoje, para mim, o maior desafio é realmente desenvolver todas as estratégias de manejo, né, na área que eu atuo, porque a cultura do tabaco é uma cultura muito sensível e tem diversas dificuldades que nós estamos caminhando para isso, então, hoje, o meu maior desafio está vinculado às estratégias de manejo mesmo, não em executar o meu conhecimento, colocar o meu conhecimento em prática. Joia, pergunta para o Sherry, da Silvana Souza, como um biólogo entomologista consegue se inserir no setor privado? Por que as empresas sempre querem agrônomos entomologistas? Eu gostaria de saber, Silvana, eu não sei, eu não encontro respaldo científico e nem respaldo, nenhum tipo de respaldo técnico para justificar isso. Talvez, eu acho que alguém que está nessas empresas, que lidera essas empresas e que faz essas contratações seria o mais indicado para responder essa pergunta. Algumas das justificativas que eu já ouvi é que biólogo não aceita, não assina receituário agronômico. Essa é uma das clássicas que eu ouço das pessoas, né? Mas uma vaga, por exemplo, como as que eu mostrei para vocês aí, professor de biologia, professor de entomologia no Universidade Federal, uma vaga de pesquisador em entomologia com doutorado em entomologia. Então, por que que um pesquisador com doutorado em entomologia precisa, que vai trabalhar com pesquisa, precisa ficar assinando receituário agronômico e usar isso como um ponto de corte para selecionar esse pesquisador, entendeu? Eu não vejo lógica, né? Mas eu acho que as pessoas que estão fazendo essas contratações, né? Os grupos que fazem essas contratações poderiam explicar talvez, a gente tem dois engenheiros agrônomos aqui, né? Nessa mesa redonda participando, o Marcelo e a Pamela, talvez eles tenham alguns insights aí, possam ter mais algumas sugestões aí do porquê, explicar o porquê disso. Alguma colocação? Posso? aqui na Promete, eu vou falar para você, nós temos muitos biólogos, né? Em cargos de gestão, de liderança, e assim, eu me recordo muito bem, né? Mais de 15 anos atrás, o Celso falava assim para mim, Celso Mouto, né? Bom, o biólogo, ele quer mais saber como funciona. E o engenheiro agrônomo, para que serve? Quando nós falamos das tecnologias, né? Eu acho que existe uma sinergia entre as áreas, uma sinergia extremamente positiva, né? Você falou da questão de assinar laudos ou receituários, até laudos, né? Infelizmente, isso é verdade, isso está correto. Infelizmente, eu já perdi, eu já perdi bons candidatos, porque, infelizmente, o Ministério da Agricultura ainda não autoriza biólogos a assinar esses laudos de eficácia, né? Infelizmente, uma vez, eu tinha uma vaga aqui e, infelizmente, perdi um excelente profissional que está conosco aqui, tá? Nós temos interesse em contratá-lo, mas não para essa posição. Bom, acho que, assim, as empresas, eu acredito muito na sinergia, tá? Eu não acredito na separação, já falei isso por diversas vezes aqui. O biólogo, ele tem hoje um papel, o biólogo não deve trabalhar só no ensino, na pesquisa, ele pode, sim, trabalhar e trazer grandes resultados para as empresas. Eu não vejo, a questão, acho que ela está lá, ela está mais enraigada, né? Dentro do sistema, né? E aí, algumas universidades, principalmente, têm puxado e têm se alicerçado em cima dessas diretrizes de Ministério da Agricultura para determinadas funções. Enfim, eu acho que nós estamos num momento de transição, de construção, e esse debate é muitíssimo bem-vindo, né? Aproveitando, Marcelo, tem uma pergunta aqui do Vinícius Silva Ferraz, existem estudos sobre impacto da inserção desses agentes biológicos na biodiversidade nativa local? Existe risco de invasão por parte dessas espécies utilizadas em controle ambiental para os ecossistemas nativos? As espécies utilizadas em controle biológico são nativas ou exóticas? Bom, começando de trás para frente, então, são nativas, tá? Para se registrar um produto hoje no Brasil, ele tem que passar pelo CRIVO do Ministério da Agricultura Anvisa e IBAMA. O Ministério da Agricultura, então, vai atestar a eficácia dos determinados do agente biológico com relação a praga-alvo. Um agente biológico hoje, ele é registrado para o alvo independente da cultura, ou seja, aí eu posso registrar um tricograma, para controle de escodóptora frugipeda em qualquer cultura, ele coverpa armígia em qualquer cultura, então, ele passa pelo CRIVO na eficiência do Ministério da Agricultura. Passa pela Anvisa, as questões toxicológicas, principalmente, mesmo falando de agentes biológicos, então, impacto na saúde humana, vamos dizer assim, e passa pelo CRIVO do IBAMA também, e aí nós estamos falando em meio ambiente, impacto ambiental, tá? Nenhum agente biológico, ele pode ser registrado, se houver qualquer indício de impacto ambiental, né, ou de um organismo que possa causar desequilíbrio no campo, tá? Então, por isso que é importante o registro, nós sabemos que hoje tem uma lacuna na produção dos agentes biológicos on-farm, tá? Mas, da mesma forma, existe aí hoje uma diretriz, existe, está sendo construído, na verdade, uma normativa, já tem alguma coisa publicada, essa normativa, para direcionamento das espécies que podem ser produzidas e aquelas que não devem ser produzidas, tá? Exemplo, pegar um generalista, um predador generalista, harmônia, por exemplo, tem várias discussões dessa joaninha causando impacto, se alimentando de maneira voraz de vários hospedeiros, incluindo algumas espécies que podem ser benéficas, né? Então, por isso que nós não temos esses agentes sendo comercializados, tá bom? Acho que é isso. Tá joia. Uma pergunta para o Chery. Chery, há valores pagos nesse site para que seja possível se programar financeiramente? Eu acho que a gente tem que, primeiro, saber qual, acho que ela está perguntando o valor do salário, né? Isso varia muito com a universidade, com a região, porque aqui no Brasil, por exemplo, todos os professores de universidades federais têm praticamente o mesmo salário, eu acredito que é o mesmo salário, é tudo tabelado, vamos dizer assim. Então, homens e mulheres recebem o mesmo salário, diferentes áreas, é tudo igual. Nos Estados Unidos não é assim, varia com a área, né? O pessoal da área de exatas e biológicas tem salários maiores do que de humanas, por exemplo, isso acontece lá, o pessoal que mora na Califórnia tem salário maior do que o que mora no I.O., Idaho e outros estados, então isso varia muito, mas é preciso ver, tem como ter uma estimativa pelo Google mesmo, né? A vaga em entomologia, professor assistente de entomologia em Idaho, por exemplo, no estado do Idaho, vai ter lá, quando você colocar isso, vai aparecer, uma escala ganha de, sei lá, de 80 a 100 mil dólares por ano, que eles fazem, geralmente eles fazem, mostram assim, o salário anual. Então, esse seria o salário, se é um pós-doc, por exemplo, um pós-doc que acabou de concluir o doutorado e vai iniciar esse pós-doc, ele vai ganhar, sei lá, 40 mil dólares, entendeu? Se ele for mais experiente, como quando eu entrei lá na Oregon State, eu já tinha 5 anos de doutorado já, então eu comecei ganhando 50 mil dólares, então vai conformar a sua experiência, então varia também com a sua experiência, com a região, e vários fatores. Então, isso tem, geralmente eles não colocam na descrição da vaga, na descrição da vaga vai ter assim, iremos pagar um salário que é, que condiz com a sua experiência, então é um salário proporcional à sua experiência, se você tem mais experiência, o salário vai ser maior, se tem menos ou menor, então é mais ou menos assim, e daí você pode ir no Google, qual é o salário que a sua universidade paga para a pós-docs, pronto, vai aparecer lá. Essa foi uma pergunta da Erika Porto. Para a Pamela, a Tatiane Gomes pergunta, sabemos que doutores e doutoras no Brasil não conseguem emprego muito por conta da falta de investimentos do governo, o que fazer para reverter esse quadro? Você pensa disso. Bom, acredito que a gente, como eu comentei, o Marcelo comentou, o Sherry comentou, vai muito do nosso esforço também, do nosso, digamos assim, eu me esforcei para isso, não se a gente sempre vai receber, mas a gente tem que sempre buscar o sim, então não se deixar abater pela falta de recursos do governo, enfim, tentar se especializar o máximo possível, focar no seu objetivo principal, como o Sherry comentou muito bem. Tem muitos cursos disponíveis de inglês nas plataformas, na íntegra, tem muita mentoria online, em YouTube, então assim, formas da gente se preparar para o mercado de trabalho, tem muitas, muitas pagas e muitas gratuitas, então acredito que vai muito do nosso esforço, eu falo por mim mesma, eu me esforcei muito para isso, então acredito que com o foco no objetivo, nós atingimos resultados satisfatórios. Excelente, Pamela, dedicação, esforço, tem que despender energia, ter um foco, e a gente consegue chegar lá. uma pergunta para o Marcelo da Ingrid Souza, doutor Marcelo, obrigado por sua excelente palestra, empresas preferem um perfil com experiências, mesmo sem um mestrado, um doutorado, ou a tendência é com maior formação, mesmo sem experiência? Olha, Ingrid, depende da função, depende do cargo que você está pleiteando, você tem vagas para iniciantes, assim, mestrado e doutorado, eu mostrei para vocês na apresentação, hoje é para mim que ela tem um pouco mais de 120 colaboradores, e em algumas funções nós temos que ter o especialista, que conhece mais a fundo determinados assuntos, então nós exigimos esse perfil, mas acho que as empresas estão abertas, tenho certeza absoluta, para pessoas com formações técnicas e para pessoas que estão em fase de formação, então diferentes níveis estão sempre abertos, e eu acho que assim, agora pegando o gancho da pandemia, força de vontade, colocar a mão na massa, vou ser bem sincero para vocês, hoje em dia, as pessoas precisam trabalhar, muitos trabalham, se a gente olhar 20, 30 anos atrás, bom, eu não sou tão velho assim, mas vamos lá, você tinha aquelas pessoas, eu me lembro dos meus pais, que trabalhavam e faziam, o trabalho era assim, era fundamental para a sua vida, hoje, continua, claro, só que assim, a gente percebe no mercado do trabalho uma falta de comprometimento, uma falta de comprometimento, e o propósito da empresa que você está trabalhando ser o mesmo propósito seu de vida, eu acho que essa falta de comprometimento, ela está relacionada a isso, que o propósito da instituição tem que ter o mesmo propósito seu, e se isso acontecer, você dando o primeiro passo, entrando como bolsista, como estagiário, depois como assistente, auxiliar, analista, coordenador, gestor, gerente, diretor da empresa, se existir essa questão da integração, do seu propósito, com o propósito da instituição, você pode ter certeza absoluta que você vai crescer profissionalmente, vai se sentir feliz e satisfeita, e isso é muito importante, sem estar satisfeito, você não vai conseguir se dedicar da forma que tem que ser, então para entrar na empresa não é necessário ter mestrado, doutorado, não. Tá, jóia, aqui uma pergunta por Sherry, da Tayane Gomes, além do inglês estar afiado, o que fazer para conseguir a entrada em um doutorado fora do país? Tayane, eu acho que uma expressão bem popular, tem que meter a cara, sabe, eu vejo muita gente vem me procurar, agora as pessoas querem muito, tudo mastigado, entendeu, as pessoas veem, ah, o que é que eu faço, qual site eu vou, quanto ganha, faz o que, sabe, me dá o contrato de alguém, não precisa disso, pelo menos, das vezes que eu fui, eu não conhecia ninguém, eu me joguei, o Google está aí para isso, joga lá no Google, quero ir para a Califórnia, quero estudar na UC Davis, a universidade da Califórnia, Davis, eu quero trabalhar com o comportamento de insetos em B, quem é que trabalha lá? Então, vou contactar a pessoa e ver que trabalha com isso, entendeu? E, olha, eu sou brasileiro, gostaria muito de trabalhar com você, como pós-graduando, como doutorando, como pós-doc, o que é que eu tenho que fazer para trabalhar com você? Eu acho que falta um pouco disso, as pessoas se jogarem, entendeu? Fica muito esperando as informações caírem, tudo mastigado, como a gente diz aqui no Nordeste, tudo mastigadinho, então, se jogar, se joga, não tenha medo, o máximo que vai acontecer é receber um não ou ser ignorado, mas geralmente essas pessoas respondem, pelo menos, a maioria, acho que mais de 90% dos casos que eu fiz, que eu contatei, as pessoas que eu contatei, me responderam prontamente, e muitas vezes elas não têm a vaga ou elas, ah, eu não tenho nada agora, mas assim que aparecer uma coisa, eu aviso a você ou estou passando esse e-mail para um colega meu que tem uma vaga aberta e talvez você se interesse, então, eu acho que precisa as pessoas se jogarem mais, perder esse medo, entendeu? De achar que alguém tem que pegar na mão e levar, se joga, não tem nada a perder, se joga, contate as pessoas, define primeiro, onde você quer ir, quero ir para o Oregon, quero ir para a Europa, quero ir para a Índia, sei lá, e geralmente, especialmente quem está na pós-graduação, já lê bastante, já sabe os grupos de pesquisa, já sabe qual grupo de pesquisa trabalha com aquele assunto que a pessoa se identifica, então, contate esse pessoal, se o seu orientador não tem um contato prévio, vai você mesmo, contate, e comigo sempre deu certo, foi assim que eu consegui, nunca dependi de orientador, de ninguém para fazer o meio de campo para mim, cheguei lá, olha, quero trabalhar com você, o que é que eu tenho que fazer? Ah, vem para cá, eu tenho seis meses de salário para você, os outros seis meses você vai ter que trabalhar para conquistar, entendeu? Já aconteceu, então, eu acho que falta um pouco disso, um pouco mais de, sabe, de car, de força, de vontade, de realmente querer, entendeu? Se você está com o inglês bom, não tenha medo, se joga, você liga para a pessoa, faz uma semana de vídeo, conversa, entendeu? as pessoas gostam disso, isso facilita muito. Joia, excelente. A Elsa Mello pergunta aqui para o Marcelo, quais são as coisas mais difíceis para empreender neste mercado, com toda a sua experiência? Eu moro no Equador e não tem nada aqui assim, como que eu faço? Interessante. Dificuldades, né? Eu acho que assim, pensando no mercado, eu não sei se elas se referem na entomologia, no mercado em control de loja, mas vamos lá, tá? Eu acho que nós estamos falando de áreas que têm inovação, áreas que nós temos que encontrar, na verdade, os nichos, na verdade, preocupar o nicho que seja mais adequado ao perfil da empresa que você está estabelecendo. Depois nós temos questões culturais, lá do campo, então essa pergunta, ela tem N respostas e vertentes, se você pensar no campo, é o convencimento do agricultor com relação às novas tecnologias, se você não consegue convencer o agricultor, vamos falar convencer, entre aspas, se a tecnologia não for eficiente, hoje fala-se muito no impacto ambiental, ontem mesmo foi publicada uma revista, uma pesquisa por uma consultoria importante, foi publicado um valor econômico que diz que o consumidor hoje tem muito mais apreço às tecnologias, ao alimento produzido de forma sustentável, do que hoje, é claro que o preço importa, mas a sustentabilidade, a forma com que o alimento é produzido também é muito importante. Então, hoje nós já começamos a enxergar no campo uma mudança que favorece a inserção desses novos negócios. agora abrir uma empresa no Brasil ainda não é fácil, não sei no Equador, mas abrir uma empresa, tocar uma empresa, começar a recrutar bons colaboradores, eu acho que esse é o tema principal aqui nosso, nessa mesa hoje de manhã, então recrutar bons colaboradores, o que é recrutar um bom colaborador? Já falei na questão do propósito, isso é muito importante, o entusiasmo, então o perfil tem que ser adequado para determinada vaga. Você contratou, uma outra dificuldade é reter, fazer com que esse profissional fique dentro da empresa, permaneça junto com a empresa, tendo bons resultados, mas para isso ele vai ter que estar muito bem motivado. Então vamos lá, questões legais também, isso é muito importante, registro de produtos, relação, não sei se, acho que a Pamela falou da comunicação, do networking, acho que você falou do networking, você tem que saber fazer networking o tempo todo e tem que trazer pessoas ao seu lado que também faça. Então assim, eu acho que eu prefiro falar em oportunidades do que falar em obstáculos, é claro que os obstáculos acontecem, estão à frente do caminho e tem que ser, e fazem parte do caminho, o que é um jargão, mas essa é a pura realidade. Enfim, eu acho que é isso, tem muita coisa para ser dita. Marcelo, aqui, por exemplo, pensando, como que uma empresa resiste se ela precisa registrar os inimigos naturais, os insetos benéficos, enfim, os macro e micro biológicos, como que ela resiste tanto tempo tendo que passar por todas essas fases do registro junto ao Ministério da Agricultura? Se eu não posso comercializar antes do registro, como que eu vou sobreviver até lá? Então assim, a cooperação com a universidade, com os institutos de pesquisa, com outras empresas maiores, que já estão estabelecidas, é um ponto de partida. O que você pensa disso? Você está certo, correto. Nós começamos a desenvolver os inimigos naturais aqui na Promip com o apoio da FAPESP. A FAPESP, como é ingressos da pós-graduação, nós conseguimos, já submetemos vários projetos, mas o início da empresa se deu dessa forma. Outra coisa que nós fizemos foi buscar oportunidades de produtos que não exigiam registro. Eu me lembro até hoje eu sentado com um colega numa livraria, no início, um colega que trabalhava numa multinacional, ele falou, mas vocês produzem pragas para fornecer para as empresas? Eu falei, olha, não produzimos, mas nós podemos começar a produzir amanhã. E foi assim, nós começamos a cavar oportunidades, fechamos um contrato e entrega de 100 mil lagartas de crisodex e incluídens para essa multinacional, ele antecipou esse pagamento, nós fomos lá e entregamos, recebemos o final. Outra forma, o Globo Rural sai lá em 2006 que a Promip já estava produzindo dentro da Exalc, não estava produzindo, não tinha gente, não tinha recurso, nós tivemos a sorte de um produtor bater a nossa porta querendo comprar o Acre, mas nós não tínhamos, ele antecipou o recurso e nós pagamos ao longo do tempo. Eu acho que é assim, nada é limitante para quem tem foco, para quem sabe onde quer chegar. Existem várias formas de chegar ao mesmo ponto, você tem que tomar cuidado para não ficar dando voltas e voltas, tentar ir em linha reta o máximo possível, mas assim, eu acho que o esforço, a vontade e captar, é possível captar esse recurso também, mas, Fabrício, a interação com a universidade foi vital também para que a empresa pudesse dar os primeiros passos. Nós saímos da Exalc, fomos para a incubadora dentro da Exalc, então ali nós conseguimos começar os networks, construir propostas para a FAPESP, eu não tenho dúvida que lá atrás, no começo do nosso negócio, foi fundamental essa relação. Tá, Joia, nós temos mais nove minutinhos, eu vou deixar, tem várias perguntas aqui que eu vou encaminhar aqui para a comissão para vocês, depois para responder, de repente, nesses três minutos que eu dar para vocês como palavra final, de repente, a pergunta aqui da Gisele, por exemplo, para o Marcelo, se o tricograma tem um predador que possa atrapalhar a eficácia dele ao parasitar o hospedeiro, inclusive também, era até uma pergunta para você, liberação do tricograma a granel, qual a porcentagem de deficiência, qual a porcentagem de predação, depois nós temos mais perguntas aqui, como é a forma de inserção na empresa, na Promip, se há vagas aqui da Elizabeth, o Tiago pergunta, como você visualiza a inserção dessas tecnologias chegando ao pequeno produtor, muito mais fácil para quem tem capital para investir, mas como colaborar com pequenos agricultores, então a gente tem uma série de perguntas aqui, Marcelo, pode começar com seus três minutos, depois a Pamela e o Cher inserrem essa questão. Tá bom, isso é obrigado, obrigado. Maurício, muito obrigado, gostaria de agradecer novamente a comissão ao programa de pós-graduação em entomologia da Universidade da UFGD, parabenizá-los pelo tema para encerramento aqui da nossa manhã hoje, um tema extremamente atual, eu acho de grande interesse dos pós-graduandos e não só dos pós-graduandos, dos entomologistas que já estão no mercado, as sugestões dadas pelo Cher, eu fiquei muito entusiasmado, achei muito legal, e aí é legal ter a sua referência, Cher, porque muitas pessoas vêm com esse tipo de questionamento e já sei para quem direcionar um colega que pode ajudar também, parabenizar a Pâmela pelo trabalho realizado em campo, e eu só acho que é o seguinte, a mensagem do meu lado é o seguinte, a gente, muitas vezes, isso já foi dito aqui, nós colocamos barreiras enormes e não conseguimos nunca ultrapassar essas barreiras, isso acontece em qualquer âmbito da nossa vida e num profissional não é diferente, vocês têm que entender, eu acho que o entomologista ele é assim um profissional muito criativo, nós sabemos que nós desenvolvemos métodos, gaiolas para a criação, nós damos, assim, a criatividade eu acho que é a base da nossa formação, além da formação técnica, então, que cada um use essa criatividade para poder ser diferente, sair daquela do efeito humanada, pensar em ser destacado de alguma forma, muitos vão olhar para você e vão falar assim, poxa, mas isso aí não dá certo, nossa, aqueiro predador, pelo amor de Deus, você não vai fazer bactéria, tem um monte de empresas fazendo bactéria no mercado, não, aí, claro, você tem que ir pelo caminho da inovação, pelo caminho da criatividade, mas, com o pé no chão, né, esse é um ponto, como nós temos muita criatividade como entomologista, né, não só como engenheiro agrônomo, mas como biólogo, né, eu acho que assim, o excesso de criatividade, ele é bom, a criatividade é bom, mas o excesso, muitas vezes, nos tira fora do foco, né, então, saber onde você quer chegar, ter foco, insistir, né, insistir, ser resiliente, certamente, vocês vão atingir os objetivos, e quando você coloca tudo isso com metas alcançáveis, você atinge esse objetivo, sua meta, antes daquilo que você tinha projetado, não pensem que vai ser fácil para a gente aqui da ProMip, nós estamos ainda no início de uma construção, a história de 15 anos, se Deus quiser, ela está bem no início ainda dessa construção, nós temos muito para fazer, mas eu agradeço, agradeço pela disponibilidade em colaborar com essas discussões, e me coloco inteiramente à disposição, depois do evento, para responder todas as perguntas, direcionar aquelas que a gente se sente mais em dúvida para os nossos colaboradores, e aí vamos responder juntos. Muitíssimo obrigado e sucesso para vocês. Joé, Marcelo, obrigado pelas palavras aí, e eu sempre falo para o pessoal, não podemos perder, vamos trabalhar com empreendedorismo, mas não podemos perder a nossa base científica e a nossa ética. A empresa precisa sobreviver, mas nós temos que ter base, o nosso diferencial começa aí, a ciência como base, a qualidade e a nossa ética, que a gente consegue chegar lá, porque se continuar nessa onda de que eu só cresço o seu vender mais, os recursos são limitados. Na verdade, a venda é o resultado final do trabalho, você não pode pensar em venda o tempo todo, você tem que pensar que é o resultado final. Tá, Joia. Pâmela? Bom, gostaria de agradecer novamente o convite da comissão organizadora, para mim foi uma grande satisfação representar as mulheres, né, egressas, foi muito, foi um grande prazer, e também por ter feito parte, né, do programa de pós-graduação, para mim foi muito satisfatório, carrego um grande orgulho de ter feito parte, né, desse programa. Também agradecer aos colegas, né, o doutor Cher e o Marcelo, o doutor Marcelo, por todo o compartilhamento de informações, né, todas as experiências são válidas, agrega muito, por mais que conhecesse o perfil de vocês, né, um pouco da trajetória em redes sociais, enfim, congressos, mas foi muito, foi muito satisfatório estar presente aqui com vocês e dividir esse momento. A mensagem que eu gostaria de deixar, sendo bem, bem simples, né, eu sinto que, não só as mulheres, né, mas os homens também, existe carreira fora, tá, da área acadêmica, você pode sim ter executado a docência, mas depois mudar, ou então ir para a área do campo e depois voltar para a docência, ou ir para um concurso de uma instituição pública, ou lá na frente, decidir ter o seu próprio empreendimento, isso é muito possível, como o Marcelo comentou, nós temos uma grande criatividade, e assim, a gente consegue se virar de uma grande forma, assim, é fantástico essa experiência. Eu acho que o foco, né, o objetivo é o principal, o que impulsiona, né, nós, como eu comentei, respondendo uma das perguntas, acredito que, por mais que haja ainda desvalorização, haja essa dificuldade, desafios de não ter experiência, e querer ingressar no mercado de trabalho, desafio do biólogo, como foi comentado, em ingressar, isso tudo são desafios, mas que, quando a gente tem um objetivo traçado, nada nos impede de atingi-los, né, e nós três aqui somos exemplos disso. Então, a mensagem que eu deixo é para que todos não desistam, tenham seus objetivos traçados, e construam carreira sempre levando o nome da entomologia, controle biológico, mundo afora, porque o mundo é muito pequeno para nós. Olha, Xerri? Eu gostei, eu gostei muito da fala da Pâmela, o mundo realmente é muito pequeno, tanto é que a gente está indo para a Marte, né, mas, olha, eu me sinto, me sinto extremamente honrado mais uma vez, foi um prazer muito grande participar, compartilhar essa mesa, com o Marcelo e com a Pâmela, já conhecia o trabalho deles, já acompanhava também, então, o Marcelo até já tive a oportunidade de interagir um pouco há alguns meses atrás, né, o Marcelo com um artigo lá para a plataforma, então, é muito bom, muito bom aproximar, fazer esse network aqui, a gente falou, esse também é um network, a gente está estreitando os relacionamentos aqui, quem sabe não surgem até parcerias depois, né, mas eu queria fazer uma fala com relação a um comentário aqui do Lúcio Linhares, ele fez, como vocês enxergam as dificuldades relacionadas a questões sociais, né, de classe, entre outros obstáculos, que eu falei tanto aqui de diversidade, né, da importância, e ele fala, existiria uma forma de superar essas realidades, você enxerga uma alternativa, tem espaço para todos, a verdade é que, infelizmente, não tem espaço para todos, espaço não está lá, para algumas pessoas, essas pessoas precisam cavar o espaço, elas precisam ir lá e abrir o espaço, agora não é impossível, né, é muito mais fácil se você está na, numa determinada situação social, numa determinada situação de raça, ou de orientação sexual, ou de posição geográfica, então, muitas vezes, isso aí facilita e coloca você numa situação de privilégio, né, em comparação com outras pessoas, então, se você não está numa dessas situações que é considerada uma situação social que não é das mais privilegiadas, né, uma situação social, econômica, você vai ter que cavar o seu espaço, né, não vai estar lá o espaço como está já para outras pessoas, entendeu, mas isso não quer dizer que é impossível, existe a possibilidade, só que você vai ter que trabalhar mais, a gente acreditar nessa, só, nessa, nessa retórica de mérito, meritocracia, entendeu, a meritocracia, ela só faz sentido se todos partirem do mesmo ponto, e a gente sabe que não é assim que acontece, né, então, Lúcio, parabéns aí pelo seu comentário, eu gostaria de finalizar a minha fala com, com, com esse, essa pequena reflexão, a gente precisa, alguns grupos precisam trabalhar mais para chegar no mesmo ponto, então, isso não pode ser ignorado, mas, ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas se sintam motivadas, né, quem acha que está numa situação, quem está numa situação que não é privilegiada, que se sintam motivadas a ir atrás, a buscar, trabalhe mais, mas, você vai conseguir, não desista, a nossa colega Pâmela deixou bem claro, não desista, ela até colocou no slide, e muito importante não desistir, é uma dessas, dessas vagas em universidades americanas, a de pós-doc, eu concluí com 30 pessoas, essa outra, tinha mais de 100 candidatos em Cornell, mas, os professores sempre me falaram, você vai tentar 200 vezes para conseguir passar numa vaga, então, são 200 tentativas, é a média, a gente está falando aqui de média, não é tipo, chutando, é a média que as pessoas tentam para conseguir uma vaga, entendeu, então, não é, tem que tentar, não pode existir, tá bom? Joa, excelente, você falou aí de forma brilhante, nós não estamos aqui defendendo a meritocracia o tempo inteiro, nós sabemos que nós precisamos produzir, mas, sem dúvida nenhuma, se não conservarmos os nossos recursos naturais, levarmos a nossa, em que a gente acredita, a nossa ética, a gente não consegue chegar lá, né, então, brilhante, muito obrigado, eu falei, eu vou falar rapidamente aqui, hoje a gente ainda tem minicursos à tarde, um minicurso ainda à tarde, vou fazer uma breve fala de encerramento, mas em seguida nós teremos os sorteios, a premiação dos trabalhos, a nossa comissão organizadora, formada basicamente com muita, com a participação intensa, protagonista dos estudantes, né, é importante deixar isso aqui bem claro, que os estudantes carregaram esse evento nessa era digital, né, fazer essa divulgação, ter tantos inscritos, esse sucesso. Então, nós estamos chegando aí ao fim de nosso evento, que contou com 2.005 inscritos, 139 trabalhos, 12 países representados, 12 trabalhos selecionados para apresentação, 2.000 visualizações aí diárias, né, enfocando trabalhos nas áreas de entomologia e sociedade, ecologia e comportamento de insetos, taxonomia, sistemática e biografia de insetos, então a gente agradece aí à comunidade entomológica que participou desse evento como ouvinte, enviando trabalhos, além de participações ativas no mini curso, um agradecimento especial aos nossos palestrantes, à nossa comissão organizadora, aos nossos apoiadores, aí, agroagenda, entomologia quantitativa, agroecologia, book by podcast, na escola de idiomas, Rockefeller, né, ao Vitor, nosso colaborador aí do programa de pós-graduação, né, e, enfim, o programa, o evento, ele, ele, ele teve temas relacionados a serviço e polinização e conservação de biodiversidade, né, o desenvolvimento de perspectivas da taxonomia integrativa em insetos, com abordagem e as interações animais, plantas, como ponte biodiversidade, questão estatística, modelo, modelos unimultivariados, né, para análises populacionais de artrópicos, e a divulgação científica e o mercado de trabalho para os entomologistas. Tivemos aí o André Rodrigo, o Cher, o Hermerson, a Helena Mauro, José Bruno Malaquias, colaborou bastante aí com o mini curso também, além de sua palestra, o João Marcelo Rubazzi, a Jéssica, o Kleber Delclaro, né, com a palestra brilhante, a Luciana Cláudio, o Marcelo Pauletti, né, o Marco Silva e a Michelle Castro. Então, agradecemos aí também a comissão organizadora formada aí pelo professor Marco Gino, nosso coordenador atual, em seguida nós teremos aí a professora Viviana como coordenadora já no final desse mês de outubro, né, a professora Jaqueline trabalhando de forma sensacional juntamente com a professora Mara, Viviana e Ivana, que tem dado um apoio incondicional para o nosso programa, está aí como professora visitante, né, uma professora excelente procurando aí entrar, seja no mundo da docência ou também de empresas, um excelente profissional, o doutor, o professor William Eduardo Neves, também, professor visitante aqui do programa de agronomia, o Carlos, nosso empreendedor aí da Sistêmica Corvê, primeira empresa de controle biológico Mato Grosso do Sul incubada na UFGD, a Silvana não tem comentários como uma excelente organizadora, enfim, o Rafael que está aí fazendo toda essa parte principalmente de condução, nós que, né, que, vamos dizer assim, somos das antigas, já podemos considerar, né, Marcelo, nessa era digital, então, o Rafael nos ensinando aí como lidar com essas plataformas digitais, o Claudemir, a Isis, o Jean, a Cândida, o Matheus, a Isabela, enfim, a professora Elisângela, especial, o Vito, nosso secretário, nosso guardião do nosso programa, e, enfim, esse evento, ele também, eu tomo a liberdade aqui, juntamente com todos os meus colegas, todos os meus amigos, é uma homenagem ao professor Rogério do nosso perfil, que fez a grande passagem no dia 6 de setembro, ele é um amante das interações, foi um amante, continua aí onde quer que ele esteja, das interações entre as formigas, vespas e abelhas, um defensor do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, enfim, um grande abraço entomológico a todos, né, que ele esteja aí nos ouvindo agora, onde quer que ele esteja, e nos, vamos dizer assim, abençoando-se do ponto de vista entomológico, né, ok? Então, Silvana, pessoal da comissão organizadora, fiquem à vontade aí para dar sequência do evento. Olá, bom dia a todos, obrigada, professor Fabrício, pela belíssima fala, gostaria de agradecer toda essa comissão organizadora que comprou a minha ideia e do distante doutorado Anderson, nós iniciamos esse evento ano passado, no meio da pandemia, nós aprendemos aí na prática e eu só tenho a agradecer, né, todos os professores da POSC acreditaram, nós, discentes do programa e permitiram que a gente conduzisse esse evento, né, então, meu muito obrigado a Anitta, ao Carlos, que me ajudou aí com toda a parte do espanhol, ao Cladimir, que foi impecável na divulgação do evento, na parte do Instagram, a Isabela, a Isis, a professora Ivana, a professora Jaqueline, e ao Jean, o professor Marcos, que é o coordenador do programa, junto com o professor Fabrício, que é o vice-coordenador, a professora Mara, a professora Elisângela, a professora Viviana, a professora William, a Tarsila, que foi meu braço direito nessa organização, junto com o Cladimir, e ao Rafael, que está aí nessa parte da transmissão, que é muito importante, meu muito obrigado a todos vocês, esse evento não aconteceria se não fosse ajuda à confiança de vocês. Mas, daqui a pouco, no final, toda a comissão vai aparecer, para vocês conhecerem quem estava por trás de todo esse evento. e aí Obrigado. Eu acredito que a Silvana deu uma travadinha no microfone dela, ela vai continuar os agradecimentos daqui a pouquinho, ela já vem. Eu vou então chamar também a professora Ivana para se juntar ao professor Fabrício, para fazer os agradecimentos e vai ter o sorteio daqui a pouco dos parceiros, então fiquem ligados. E também a gente vai ter a fala sobre os trabalhos selecionados, então nós já vamos continuar aqui com as nossas atividades. Prof. Ivana, por favor venha. Olá pessoal, bom dia a todo mundo, com muita alegria que hoje a gente encerra o nosso último dia, uma semana enriquecedora de muito conhecimento, muito aprendizado e tudo. E como o professor Fabrício falou, nós da comissão científica, aqui da comissão organizadora, temos muita, muita alegria de termos vocês aqui ao longo dessa semana. E com muita alegria eu vou anunciar os trabalhos, né, os quatro, o melhor de cada área, dentre aqueles 12 que foram apresentados ao longo da semana. Só relembrando aqui o nosso prêmio vai ser um voucher no valor de 350 reais em curso, é ofertada pela quantitativa entomólogy, então cada apresentador, cada trabalho de cada área vai receber esse voucher, né. No finalzinho a gente vai repassar os e-mails, os contatos e para que o sorteado, né, ele entre em contato e faça um bom uso desse prêmio. Então, para a área de taxonomia, sistemática e biogeografia de inseto, o trabalho selecionado foi do Josival Francisco, o trabalho intitulado Novo Registro de Populações Relictual do Pesorro Rolabota, Pacheco e Vaz de Melo 2017, Coleotra Escarabeide Escarabeine para o Espírito Santo Brasil. Para a área de entomologia agroecológica, o trabalho selecionado foi da Mayra, Mayra Vélez, que é o trabalho intitulado Evaluación de atraentes alimenticios em trampas artesanales para la captura de lepidotras e neurocultivo de banano, musa acuminata. Para a área de ecologia e comportamento de inseto, foi o autor Marcos Estevam, com um trabalho intitulado Influência do tamanho corporal sobre o transporte de pólen de plebeia droriana e melipona quadrifaciata e minotra meliponine na ilha de Santa Catarina. E na área de entomologia e sociedade, o trabalho do autor Gabriel Silva Tomás, que teve como título Terapia Larval no Brasil, um estudo investigativo e de divulgação através de um ambiente virtual. Eu espero que os autores dos trabalhos estejam em presente, com muita satisfação, que a gente parabeniza todos os 139 trabalhos que foram submetidos ao evento. Desses, a gente teve um difícil trabalho de selecionar 12 para apresentar ao longo dos dias do evento. E desses 12 trabalhos, a comissão escolheu, juntamente com os avaliadores, os quatro melhores, sendo um de cada área. Só relembrando aqui qual que é o prêmio, né? É um voucher no valor de 350 reais em cursos ofertados pela quantitativa entomologia. Ontem nós tivemos uma palestra com o professor Dr. Bruno Malakias, né? Tivemos um minicurso com ele, então eu espero que vocês tenham e usufruam de bastante gosto desse presente ofertado pelo evento e pela quantitativa entomologia. Bom, agora eu vou ver com a Tarsila se a gente já vai dar início ao sorteio, que nós temos mais brindes. Oi, Ivana. Voltei. A internet caiu, o pessoal peço desculpas. Então, como havia dito anteriormente, vamos fazer o sorteio, então, das duas vagas para os inscritos aqui do segundo encontro de entomologia e biodiversidade. Para eles, eles vão ter um semestre gratuito na escola de idiomas Rockefeller, e após o encerramento desse semestre, eles terão condições especiais para continuar nessa escola. Tá? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, eu vou fazer o sorteio ao vivo. Então, aqui, ó, dois números, serão duas pessoas sorteadas. Nós temos dois mil e cinco inscritos no segundo encontro de entomologia e biodiversidade. Aqui está a tela com o nome de todos os inscritos, tá? Só para vocês observarem. Aqui, o último, o número. E os nomes aqui foram dispostos de ordem aleatória, tá, pessoal? Não é por ordem alfabética, nem ordem do dia de inscrição, eles foram dispostos aleatoriamente. Então, vou sortear aqui, só conferir se está tudo certinho. Ok. Então, vai ter uma contagem regressiva e vai aparecer aqui os dois números dos ganhadores. Os ganhadores foram o número 680 e 1514. Então, 680 é a Sandra dos Reis Alcântara e qual é o outro número? 1514. Aqui, 1514. Fabiana Gamas Chines. Então, pessoal, eu vou mandar o nome aí dos ganhadores no chat. Parabéns aos ganhadores. E nós temos o e-mail de vocês, nós vamos entrar em contato para passar todas as informações necessárias para vocês fazerem a inscrição. E aos demais inscritos e os participantes do segundo encontro, caso queiram conhecer mais sobre a escola, basta pesquisar ali no Google, Escola de Idiomas Rockefeller. Acredito que vai ter aí uma unidade na sua cidade, tá? Então, já, nós já fizemos o sorteio, já fizemos o anúncio dos melhores trabalhos apresentados. Então, eu gostaria de chamar aqui, começar a apresentar para vocês a comissão. Bom, vocês já me conhecem, sou a Silvana, estou por dentro aí de várias partes dentro da organização do evento. Estava ali junto com vocês no Instagram, notificando vocês no Ivem. Temos o Claudemir Fiorati. Ele faz parte, me ajudou aí na divulgação do Instagram, sem ele não teríamos atingido esses dois, mais de dois mil inscritos. Tarsila, que me ajudou aí também em toda a organização do evento. Rafael, que está aí na parte da transmissão. Todos nós aqui somos discentes do doutorado do programa de pós. Professora Jaqueline, que vocês já conheceram no primeiro dia. A professora Viviana, que atualmente é a nossa coordenadora, né? Vai iniciar aí a coordenação do programa. Nós temos agora o Jean, que ajudou na parte do e-mail, na comunicação com vocês. A Isis, que também auxiliou nessa parte de divulgação. Professor Fabrício, que também estava aí com vocês, falando, fazendo essa belíssima moderação. E é atualmente vice-coordenador do programa. O que mais, pessoal? Entrem aí na sala para vocês aparecerem, para todos conhecerem vocês. Enquanto o pessoal da comissão vai entrando, também gostaria de agradecer os moderadores que fizeram parte ao longo desses cinco dias. A Aline, que vocês amaram ontem. Nós pedimos para ela participar hoje, mas infelizmente ela tinha um compromisso. Mas a Aline é decente do doutorado. O professor Jaqueline, que moderou também. Tarsila, que fez a moderação. Eu fiz a moderação no terceiro dia. Então, a professora Ivana. Os professores do programa, o professor Marcos, o professor Adelita. O professor Edson, o professor Josué. Então, o nosso muito obrigado pela moderação. Quem mais, pessoal da comissão, vai aparecendo aqui. Professora Elisângela. Liga a sua webcam, prof, para que todos aí, os nossos inscritos conheçam um pouquinho. A professora Elisângela faz parte da comissão organizadora. E foi orientadora da Pâmela, que estava palestrando aqui para vocês na mesa redonda, tá? Então, ela é responsável por uma belíssima orientação. Professora Mara Mussuri, minha orientadora. E fez parte dessa organização. Professora maravilhosa. Professora Elisângela, maravilhosa também. Falta aí o professor Marcos. Professor Marcos Gino. E, enquanto o pessoal vai entrando, pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês, tá? Que estão presentes desde o primeiro dia, CIDOS. Nós batemos mais de duas mil visualizações em todos os dias do evento. Então, lembrando que as palestras, mesa redonda, apresentação de trabalho estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Se inscrevam para que, quando tem palestra de divulgações entomológicas, que voltará em breve. E a própria terceira edição do ECB, para que, quando aconteça, vocês recebam a notificação. Não deixem de seguir-nos no Instagram, arroba entomologia underline, o FGB. E lembrando que o programa está com o processo seletivo aberto. Então, o link apareceu aí no chat, está na descrição do vídeo. Nós temos professores orientando a parte de entomologia forense, ecologia e comportamento de insetos, entomologia agrícola e agroecológica, biogeografia, taxonomia e sistemática. Então, nós temos várias áreas. É um programa biodiverso que está aí esperando para receber você. Então, nós temos aqui o professor Marcos Gino Fernandes, atual coordenador do programa, que vai passar aí o bastão agora para a professora Viviana. Ele foi um dos meus braços direitos na organização do evento. Professor, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por toda a ajuda. E deixo aqui, então, para o senhor finalizar esse último dia do evento. O professor Fabrício já fez uma belíssima fala. Mas gostaria de ouvir um pouquinho o senhor para encerrarmos. Professor, está sem som. Ok, o professor está sem fala, infelizmente. Mas, pessoal, fica aqui o nosso muito obrigado. A lista de presença já está aí no chat. Não esqueçam de assinar. Certificados em breve serão liberados para vocês. Os anais em breve também serão disponibilizados com ISBN. Então, mais uma vez, muito obrigada a participação de todos vocês. Sem vocês, principalmente, esse evento não aconteceria. Então, espero vocês numa terceira edição do ECB. E, caso tenha perdido algum dia, tem todas as gravações aí no canal do programa. Professor Marcos, muito obrigada. Muito obrigada a toda a comissão organizadora deste evento. E, então, encerramos aí o último dia do ECB. E até breve, pessoal. Muito, muito obrigada. 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 Obrigada.